Bom dia a todos e todas, estamos dando início nessa manhã de segunda-feira a nossa reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, integram essa comissão os vereadores Bressan, o vereador Cadore, a vereadora Tati, a Anny Friço, o vereador D'Ambrosio e Renato Oliveira. Tati não, mas está aqui presente, desculpa. O vereador-presidente Velocino Eias, o vereador-vice-presidente, o vereador Fiúza, o Antinel também está aqui presente, o Mário representando o jurídico lá da Secretaria de Saúde, o Bressan, o nosso amigo Michel Sonda, o pessoal da Comunicação da Secretaria de Saúde, a Marguet, que trabalha na regulação de leitos lá na Secretaria, Sandro Junqueira, diretor do Hospital Geral. Temos aqui a presença também da nossa secretária de Saúde, a presidente, a Daniele Menegucci, e também do Alexandre, que representa presidente do Conselho Municipal de Saúde. Essa reunião, secretária, e aqui eu quero aproveitar e saudar também a imprensa aqui presente, pioneiro, a Gaúcha, a TV Câmara. Essa reunião teve origem aqui nos debates da nossa Câmara de Vereadores. Diversos parlamentares indignados com a situação que nós estamos vivendo, desde lá da UBS, da falta de médicos, que passa depois para a UPA, as pessoas chegam lá, o represamento do atendimento, a falta de leitos, ou ficar dias e dias, dias, as pessoas lá, tentar um leito no Hospital Geral, no Pompé, no Virgo e Ramos, e não conseguir chegar até esse local. E aí a gente observa também o discurso de alguns hospitais, por exemplo, aqui o Hospital Geral, que as pessoas estão buscando a emergência do hospital, ao invés de buscar o ciclo, lá inicial, lá no atendimento de baixa, média, complexidade, e acabam indo ocupar leito e gerar um fluxo maior no atendimento. Também um debate principal que a gente quer estabelecer hoje aqui, secretário, se a senhora puder estabelecer um cronograma na sua fala, também que a gente possa elucidar alguns números que a gente repete aqui na Câmara, e que a gente sabe que não é culpa da senhora, não é culpa do prefeito Adiló, mas que foi acentuado devido à pandemia, à gravidade do tema. E o que a gente pode fazer, o que o Legislativo pode contribuir, a gente ouviu no noticiário que o governador Eduardo Leite vai mandar um recurso para os municípios, para zerar esse déficit de cirurgia. Gostaria de saber como é que está a situação em Caxias do Sul, na sua gestão da saúde, para tomar essa iniciativa junto com os hospitais, se está tendo algum planejamento, o que vai ser feito, se realmente vem esse recurso que o governador prometeu. A questão também, se a senhora puder fazer um panorama dessa questão do Hospital Pompeia, que preocupa muito, a senhora veio aqui na Câmara, mas está aqui o Conselho de Saúde, a comunidade que não pôde nos assistir também. Esperamos que o Hospital Pompeia esteja presente, como o Virvi Ramos também possa vir, e o Círculo, que prestam cirurgias para o SUS. Essa relação, como é que está, principalmente temodiálise e outras cirurgias, a lista de espera de exames, das consultas. Então, nós precisamos estabelecer um debate objetivo, mas que a gente possa também tranquilizar os hospitais. Aqui eu faço uma fala do Dr. Avino, Sandro Junqueira, que esses dias nós estivemos lá, e a preocupação do Avino, que as pessoas estão chegando lá no hospital, as que chegam, porque as que estão sendo chamadas agora, após pandemia, a maioria já faleceram, vieram a óbito e não conseguiram o seu atendimento. E as que estão conseguindo, são amputações de seus membros, enfim, e também a preocupação do hospital, que não vê a saída, nesse caos que estamos diariamente convivendo. Então, secretário, eu passo a palavra inicialmente para a senhora, faço uma saudação aos demais vereadores, que estão nos assistindo aos seus gabinetes, ao vereador Scalco, que chegou agora. Mas se a senhora puder fazer esse panorama inicial, depois a gente passa para os colegas vereadores, para o Conselho de Saúde, também para fazer o debate aqui, para a comunidade que está nos assistindo, principalmente que está agonizando nessa lista de espera. A palavra da senhora. Está ligado? Alô, bom dia. Está ligado? Não, não, acho que está aqui melhor. Vou desenroscar aqui. Bom dia, então, a todos. Uma saudação especial ao vereador Rafael Bueno, presidente da Comissão de Saúde, vereador Velocino, presidente da Casa, os demais vereadores, e representantes aqui da imprensa, por enquanto só do Hospital Geral, Sandro. Agradecer a oportunidade e parabenizar pela discussão do tema. Eu acho que, apesar de ser um tema bastante espinhoso, bastante duro para todos nós, principalmente para a gente que faz a gestão dessa pasta, que é tão sensível, que cuida daquilo que é mais precioso para as pessoas, que é a vida, e que, infelizmente, e aqui eu não vou perder tempo enumerando os diversos motivos que levaram ao sistema chegar no esgotamento em que está, até porque não é só Caxias do Sul que vive essa realidade, o sistema público de saúde, como um todo, passa por seríssimas dificuldades há bastante tempo no nosso país. Mas o debate sempre é importante, a transparência, acredito que também seja, muito embora os números sejam duros e nos deixam extremamente preocupados, ansiosos por resolver a situação, mas, infelizmente, nem sempre nós conseguimos dar vazão a tudo aquilo que se apresenta para a saúde como um todo. Nós vivemos, nos dois últimos anos, uma atipicidade nunca vista na história do sistema público de saúde, que foi a pandemia de COVID-19. O represamento de atendimentos, de cirurgias, de exames, de acesso às consultas básicas, as consultas na atenção básica, praticamente foram anulados por um período que, se somadas às ondas de COVID, totalizaram tranquilamente 12 meses de falta de acesso, somado a uma fila já bastante grande que se tinha antes e que é histórica, como tu bem dissesse, Rafael, criou uma situação efetivamente difícil de ser gerenciada e com uma possibilidade de resolução no curto e no médio prazo bastante limitada. Já que nós temos uma oferta por parte dos prestadores de serviços do sistema público de saúde, já muito próxima do seu limite, temos algumas perspectivas bastante positivas, como, por exemplo, a abertura da ampliação do HG, outras parcerias que estão sendo buscadas pelo Executivo Municipal. Por outro lado, nós vemos alguns movimentos de redução de oferta de serviços por parte de outros prestadores, mas nós não podemos esmorecer diante de todas essas dificuldades. Eu vou trazer aqui alguns números, que já provavelmente sejam do conhecimento dos senhores, mas para se ter uma ideia do que estamos lidando hoje. falando em atenção básica, por exemplo. A atenção básica, que é a porta de entrada para os serviços de saúde de todos os pacientes, de todos os cidadãos. O SUS está organizado dessa forma, a atenção de baixa complexidade, que é a atenção básica, e a atenção de média e alta complexidade, que aí, na média e na alta, nós já precisamos dos hospitais, das clínicas e de prestadores de serviços. Mas a base, que é a atenção básica, na nossa cidade, nós estamos enfrentando, principalmente neste último ano, uma dificuldade muito expressiva nas reposições de médicos. Nós chegamos a ficar sem 48 médicos na nossa rede básica, lá no início do ano, março, abril. A concorrência que se estabeleceu por empregos na área médica em função do COVID, porque todos os municípios, todas as cidades, todos os hospitais, todos os serviços ampliaram as suas capacidades para dar conta das ondas de COVID. E aquele médico que trabalhava na atenção básica para ganhar um salário, o equivalente ao que ele ganha por 20 horas, ele ganha num fim de semana fazendo plantão num hospital. Então, muitos médicos não pensaram duas vezes, se exoneraram dos seus cargos públicos e foram trabalhar na iniciativa privada. Agora, nesse momento, em praticamente metade de dezembro, nós estamos com 21 médicos a menos. Uma situação já bem diferente da que nós tínhamos no início do ano, mas, ainda assim, 21 profissionais a menos na rede impactam fortemente no acesso desses pacientes à atenção. E essa falta é de clínico geral, de gineco e de pediatra. Muito provavelmente, nas unidades básicas das comunidades que vocês representam, haja algum tipo de falta de profissional nessas unidades. Então, isso atrasa o acesso. Por que a gente instituiu esses mutirões que nós vamos continuar fazendo uma vez por mês, num sábado, ofertando consultas agendadas? É por isso. Sábado teve um, em novembro teve outro. Esse de dezembro, o de anteontem, a gente não conseguiu a adesão de tantos médicos, porque a gente oferta o mutirão e faz o pagamento de horas extras. Porque se a gente fosse conceder folga em função desse trabalho no sábado, era trocar seis por meia dúzia. Então, a gente precisa contar com a concordância do médico para esses mutirões que nós vamos continuar fazendo no ano que vem, como forma de desafogar um pouco o tamanho dessa fila. E, a nível de unidade básica, trabalhar fortemente na contratação, seja ela emergencial ou seja ela através de concurso. Em janeiro ou fevereiro, deve sair outro concurso para a contratação de médicos de 20 horas, porque até então nós temos vigentes apenas concursos de 12 horas, o que é um grande problema, porque 12 horas não resolve o problema na UBS. Então, a gente contrata eles por 12 horas e conta com a boa vontade deles de concordarem em fazer oito horas extras para fechar 20. A gente não quer mais contar com a boa vontade de ninguém. A gente precisa de contratação com mais tempo para que a gente possa organizar a nossa atenção básica. Então, já está tudo organizado. Entre janeiro e fevereiro, já sai esse concurso para médicos de 20 horas. E contratos emergenciais, a gente segue fazendo. Porém, a gente só pode contratar de forma emergencial médicos de 40 horas, porque, como nós temos concurso vigente de 12 horas, eu não posso contratar de 20. Mas, de 40, tem surgido alguns médicos. A questão, na metade de novembro, mais ou menos, nós conseguimos contratar três médicos de 40 horas. E aí a gente comemora, se abraça, porque, realmente, médicos de 40 horas, sabendo que vão ficar um ano ou dois no máximo, porque não passaram no concurso, porque optam por isso até finalizarem a sua residência ou escolherem outros caminhos, mas, enfim, eles conseguem atender bem. E temos, num estágio, eu diria, bem avançado de possibilidade do programa Mais Médicos, que agora chama Médicos do Brasil, nos enviarem mais, pelo menos, 11 profissionais de 40 horas. Isso, nós tivemos a sinalização positiva por parte do diretor nacional desse programa, que é o Programa Médicos do Brasil. Porém, para esse ano, infelizmente, não foi possível. Mas nós já mandamos toda a documentação. Temos já o aceno positivo por parte dele, o doutor Bruno. Falei com ele por telefone diversas vezes. Só que, em função da pandemia, em função de rúbricas e orçamentos, nesse ano não foi possível, mas, no ano que vem, nós acreditamos que vai ter mais esse reforço também. E aí é ótimo para o município, porque é um recurso, o pagamento do salário desse médico, quem faz é o governo federal. Então, nós temos o médico à disposição, 40 horas, e não precisa fazer um desembolso expressivo. Nós pagamos ajuda de custo que eles recebem, enfim, mas é um valor muito menor do que se fosse fazer a contratação do médico. Então, de atenção básica, é isso. De média e alta complexidade, nós falamos basicamente dos atendimentos hospitalares em clínicas ou em parceiros, como eu comentei, e é aqui que se encontram filas de espera bastante expressivas. Depois, na sequência, eu falo das UPAs também. Mas nós temos hoje, e esse é um dado que foi finalizado dia 31 de novembro, 6.460 cirurgias eletivas autorizadas e não realizadas. Ou seja, nós temos quase 6.500 pacientes em fila de espera para a realização de procedimentos eletivos, ou seja, procedimentos que teoricamente não representam o risco de vida, porque aquele que representa o risco de vida, a cirurgia oncológica, a cirurgia cardíaca, a cirurgia de urgência e emergência, essa é realizada, mas o acesso do paciente normalmente é via pronto-socorro ou via UPA. E nessa fila de cirurgias, nós temos principalmente cirurgia geral e traumato-ortopedia. A traumato-ortopedia, que são procedimentos que, via de regra, são limitantes, porque a pessoa, por exemplo, que está aguardando uma cirurgia de joelho, ela não consegue trabalhar. Uma pessoa que está aguardando uma cirurgia de ombro, ela não consegue trabalhar, acaba muitas vezes estando recebendo os seus recursos através do INSS. E a cirurgia geral, o número é alto também, mas são principalmente cirurgias de hérnia ou colicistectomia, que são procedimentos que, via de regra, podem aguardar. Muito embora a gente saiba que esse aguardar é muito relativo. Vocês podem perguntar, uma secretária que garantia, a senhora me dá, que esse paciente que está na fila, ou da cirurgia plástica, ou da cirurgia geral, ou da oftalmo, está correndo algum tipo de risco. Não, a gente não tem como dar essa garantia. Cada paciente é um paciente. Ele é avaliado, sim, tecnicamente, pela equipe que emite o laudo, que são os ambulatórios dos hospitais. A nossa equipe de regulação faz a avaliação desse paciente e faz a priorização desse paciente para ser encaminhado para a cirurgia. Mas a avaliação é daquele momento. Às vezes, esses pacientes apresentam pioras e outros tantos até mesmo apresentam melhora. Porque, às vezes, os hospitais chamam o paciente para a fila e o paciente diz, não, mas eu melhorei, já fiz a fisioterapia, já consegui resolver o meu problema, não vou mais fazer cirurgia. Alguns vão a óbito nesse meio tempo e o COVID colaborou muito para que isso acontecesse. Nós tivemos muitos óbitos, infelizmente, na nossa cidade, em decorrência do COVID. Então, esse número, talvez ele seja menor ou até mesmo maior, porque a gente não liga todo mês para o paciente para saber como é que está a situação. Nós temos também um quantitativo de cirurgias eletivas que são autorizadas para realizar no nosso município, porque os hospitais Pompeia e Geral são hospitais que são referência para todos os 48 municípios da região nordeste, para algumas especialidades. Então, a gente tem mais 1.700 pacientes de outros municípios aguardando cirurgias eletivas também nos hospitais de Caxias. e de cirurgias é isso. Exames... Dá 8.166. Entre pacientes de Caxias e pacientes de fora. Exames de maior complexidade, como, por exemplo, colonoscopia, endoscopia, cintilografia, ressonância, tomografia. nós temos mais 8.700 pacientes em fila de espera para a realização. O número esse dos exames, ele parece alto, mas é uma lista que tem uma oferta bem grande também de exames. Por exemplo, para a cirurgia de catarata, a gente tem 233 pessoas na fila, mas a gente realiza em média 104 cirurgias por mês. Então, é uma fila que roda. E nesses diagnósticos em específico, eles foram também muito afetados pelos fechamentos da pandemia, quando as instituições, os prestadores de serviço, limitaram a oferta de exames, tiveram que aumentar o tempo de realização dos exames, justamente para permitir a desinfecção e uma maior segurança. Então, um serviço que antes oferecia 50 tomografias no mês, em função da pandemia, por um bom período, estava ofertando 20 ou até nenhuma, porque tiveram períodos que a gente pediu para cancelar totalmente as agendas, que foi quando a pandemia esteve altamente agravada. A endoscopia, não. A endoscopia gira bem. A gente tem a fila de espera de endoscopia. Hoje tem 151 pacientes na lista de espera, mas a gente faz 181 exames por mês. A endoscopia. Problema, sim, bem importante na colonoscopia. A colonoscopia, essa nós temos hoje 1.900 pacientes na fila e 47 vagas por mês. Então, essa fila aqui está demorando 40 meses para girar. Mais de dois anos o paciente acaba ficando em fila de espera para realizar uma colonoscopia. A gente tem hoje só dois prestadores que fazem colonoscopia, que são o Hospital Geral e o Hospital Pompeia. Então, o Hospital Geral faz 20 colonoscopias por mês e o Pompeia, 27. eletivas, pessoal. As urgências e emergências são realizadas e entram na rotina do hospital. Então, a colonoscopia aqui realmente tem uma fila de espera bastante expressiva. E exames, exames não, desculpe, consultas com especialidades, consultas com especialistas. nós temos um quantitativo aproximado de 39 mil pessoas em fila de espera. Porém, a oferta de consultas também é bastante expressiva. Nós temos, pontualmente, em algumas especialidades, esperas maiores. Esperas que podem chegar até dois anos, como, por exemplo, a reumato, a dermato, a própria traumato-ortopedia pelo volume, a cirurgia geral. Deixa eu ver aqui mais alguma que tem. A proctologia, também tem uma espera bastante expressiva. e gastroenterologia. Também temos uma fila de espera bastante grande. Mas, por outro lado, temos também bastante oferta de consultas. Mas o volume, ele está realmente bastante alto e nós atribuímos isso a dois motivos. Primeiro, a fila de espera, que já era grande. E, segundo, agora com a retomada da totalidade dos atendimentos a nível de atenção básica e a nível de SES, se geram muito mais solicitações de consultas com especialistas. Se antes, por exemplo, nas UBS, nós atendíamos dois pacientes por hora, hoje a gente está atendendo quatro, seis pacientes, a gente tem um volume muito maior de pacientes que são atendidos pelos médicos e que solicitam, por sua vez, mais avaliações e mais exames. Então, essa fila acabou engrossando em função também das retomadas de atendimentos. com relação às UPAs, até as UPAs foram motivo de notícia nesse final de semana, novamente, em função da sua grande ocupação, da sua auto-ocupação, porém, as nossas UPAs, elas têm já uma característica, história, de auto-ocupação de pacientes. Por alguns momentos, há tempos de espera bastante expressivos para acessar leito hospitalar. E aí vai depender muito da característica e da necessidade do paciente, porque nós temos a oferta de internação hospitalar de acordo com a especialidade e com a necessidade do paciente. O que a gente tem visto permanecer por mais tempo aguardando leito nas UPAs, via de regra, são pacientes que precisam de internações com finalidades cardiológicas, vasculares e traumato-ortopédicas. E essas três especialidades, e a nefro também, desculpa, a nefro tem gerado bastante espera nas nossas UPAs. Essas quatro especialidades só podem ser atendidas pelos hospitais geral e Pompeia. Então, lá no Hospital Virvi, por exemplo, que nós temos um quantitativo de leitos importante, nós não conseguimos encaminhar esses pacientes. via de regra é essa característica, são essas patologias que acabam ficando represadas nas nossas UPAs. E a média de tempo de espera desses pacientes nas UPAs, em alguns momentos, chega, sim, a nove, dez dias, mas, normalmente, são questões bastante pontuais, aí que se tem dificuldade de encaminhar por motivos específicos, mas isso não quer dizer em momento algum que esse paciente deixe de ter a assistência dentro da UPA. Ele não vai ter a assistência especializada, mas os médicos que estão lá, as equipes que estão lá nesses dois locais, têm aí total capacidade de atendimento para esses pacientes. Óbvio que o melhor é estar num leito hospitalar de forma imediata. Tem casos que a gente consegue encaminhar os pacientes no mesmo dia. No sábado, por exemplo, o Alexandre me mandou uma demanda de um paciente que tinha sido picado por uma aranha que já tinha passado por outros serviços e os outros serviços acabaram liberando, o paciente voltou para a UPA, a situação era grave, era importante, no mesmo dia foi regulado para o hospital geral. Mas nós temos casos, por exemplo, a gente tinha até semana passada na UPA um senhor que ele precisava de uma internação clínica, tinha uma descompensação também nefrológica, mas ele era tuberculoso positivo, precisava de um leito de isolamento num hospital. E nós demoramos, Marguet me ajuda, 10, 12 dias para conseguir, 12 dias para conseguir encaminhar esse senhor para um hospital, porque aí precisava de um leito de isolamento para encaminhar esse paciente, os leitos de isolamento, eles realmente são difíceis porque são a minoria, o leito de isolamento, aquele leito sozinho que o paciente precisa ficar. Mas, via de regra, a gente tem conseguido dar o encaminhamento para esses pacientes numa média de cinco a seis dias. Outro ponto aqui importante que o Rafael trouxe diz respeito aos recursos que o governo do Estado está encaminhando para alguns municípios para a realização de mutirões de cirurgia. Quero dizer para vocês que o governo federal também fez esse movimento no início desse exercício. Nós solicitamos aos três hospitais que prestam serviço, Pompeia, Geral e Virvi, se eles concordariam em realizar esses procedimentos eletivos, porém, nós tivemos uma baixa adesão, uma baixa positividade por parte dos hospitais na realização desses procedimentos, alegando questões técnicas e, principalmente, questões financeiras. porque o valor da cirurgia por si só é bastante defasado porque é a tabela SUS e aí os hospitais topariam fazer essas cirurgias se tivessem uma suplementação por parte do poder municipal. Algo que não foi possível e que não está sendo possível de fazer. E aqui eu trago mais uma vez um pedido de que vocês, nobres vereadores, podem nos ajudar a fazer pressão lá em Brasília e também no governo do Estado com relação à equalização do nosso teto MAC. O que é o teto MAC, pessoal? O teto MAC é o valor que nós recebemos do governo federal para pagar todos os procedimentos de média e de alta complexidade. Internações, cirurgias, exames. Caxias coloca dos seus recursos próprios quase 500 mil reais por mês para cobrir essa diferença. Porque a gente produz média e alta complexidade num valor aproximado de 500 mil reais a mais todo mês e nós não recebemos esse valor do governo federal. E já não sei há quantos anos que o município de Caxias do Sul tenta, sem sucesso, equalizar esses valores junto ao governo federal. Esse ano, de novo, o prefeito Adiló, a vice-paula, através dos deputados, foi tentado novamente a resposta do governo federal. Não temos orçamento porque foi tudo destinado para o COVID. Nos anos anteriores, não tinha orçamento porque tinham que destinar para alguma outra coisa. Mas a gente só vai conseguir melhorar o tamanho dessa fila se a gente tiver recurso. E, além de recurso, a gente precisa de capacidade física e operacional por parte dos hospitais. Porque nós precisamos desses dois fatores. Se não tiver capacidade física e operacional dos hospitais, disposição por parte dos hospitais em realizar esses procedimentos e tetumac, que é recurso financeiro, gente, sinto muito, não tem milagre aqui para ser feito. O município de Caxias vai fechar esse ano com quase 28% da sua receita em saúde. O orçado, no início do exercício, era chegar nos 25%, que é a média do que o município de Caxias do Sul aplica em recursos de saúde. Nós vamos chegar nos 28%. E o município realmente tem dificuldades de aportar mais recursos. A gente precisa trazer o governo federal para essa conversa. O governo estadual, neste ano, e aí uma postura louvável por parte da equipe do Estado, que a gente tem que reconhecer, que foi o esforço de aumentar a subvenção enviada para os hospitais. O hospital Virvi Ramos foi contemplado com uma subvenção maior. O hospital Pompeia foi contemplado com uma subvenção que triplicou o valor recebido. E a gente precisa que as instituições coloquem esses valores na conta também, antes de nos dizerem que não para a realização desses mutirões. O hospital geral, como é um hospital do Estado, ainda não entrou no programa, deve entrar no ano que vem, Sandro, pelas notícias que a gente tem. Mas, com certeza, o Estado também vai reconhecer no hospital geral a importância e a excelência que tem e tenho convicção de que poderá ser contemplado com mais recursos. Até porque, gente, o hospital geral, por exemplo, neste ano, e o ano ainda não encerrou, porque a gente faturou só até o mês de outubro, não fechamos ainda o mês de novembro. Mas, eu trouxe aqui alguns dados financeiros também para vocês entenderem esse impacto. Deixa eu só achar aqui. O hospital geral já produziu a mais nesse exercício R$ 2,025,000 do que o valor contratado. Ou seja, no ano que vem, ou o município tira do caixa e paga esse valor, justo, porque o hospital geral produziu, ou a gente vai ter que pedir para o hospital cancelar os procedimentos eletivos para não gerar despesa. Neste ano, nós pagamos por indenização, suplementamos em torno de R$ 1,7 milhão, Sandro, R$ 1,6 milhão, R$ 1,7 milhão, que foi a produção a maior que o hospital geral fez também. Então, vejam, pessoal, nós não fechamos ainda o mês de outubro e nós já estamos R$ 2 milhões em saldo devedor para o hospital geral. O hospital Virvi tem ainda uma folga de aproximadamente R$ 1,6 milhão. Então, não estourou, nós ainda conseguimos encaixar mais atendimentos e mais procedimentos e mais internações. E temos tido no hospital Virvi Ramos uma grande ajuda, principalmente para aquelas internações de menor complexidade, os casos clínicos, o nosso hospital de campanha está lá. Eles estão realizando algumas cirurgias de acordo com a sua capacidade técnica também, inclusive cirurgias de traumato-ortopedia, cirurgias de otorrino, cirurgia geral, endoscopias, colonoscopias. E o hospital Pompeia tem um saldo positivo até agora de R$ 3,6 milhões. R$ 3 milhões de saldo positivo, ou seja, de valor que a gente tem e que ainda pode ser produzido pelo hospital Pompeia. Então, vejam que a gente tem um prestador já numa situação bastante delicada, Sandro, e a gente conversa sobre isso semana passada, inclusive, porque o próprio hospital demonstra uma enorme preocupação com isso, porque ainda faltam três meses para a gente fechar o ano e já estamos totalmente extrapolados. enquanto outras instituições ainda têm um pouquinho de saldo que a gente pode estar utilizando. Na verdade, se não usar, não é que perde, porque a média complexidade é prefixada, o hospital vai receber igual. Mas todos esses valores, Rafael, eles são baseados em médias históricas. Historicamente, os hospitais perfazem essa produção. Então, se não estão chegando no teto de produção, é porque certamente estão atendendo em um quantitativo menor, porque isso é média histórica. São valores que têm, às vezes, no final do contrato, diferenças de 200, 300 mil reais, mas não passa disso. Via de regra é a média histórica de atendimentos que são realizados. Até porque os contratos, todos os anos, quando são renovados, a gente traz essa análise histórica e, às vezes, mexe um pouquinho, aumenta a alta complexidade, diminui a média. São contratos bem complexos e bem negociados. E, com relação ao programa do governo do Estado, então, voltando, é tanto assunto que a gente vai e volta, mas eu não esqueci. O governo do Estado, então, está, anunciou, há uns dias atrás, o pagamento de dívidas aos municípios, dívidas que ficaram de programas que o governo do Estado tinha entre 2014 e 2018. E o pagamento dessas dívidas aos municípios traz consigo, não a obrigatoriedade, mas a possibilidade de os municípios aplicarem em torno de 20% desse recurso, ou seja, o governo do Estado devia, numa suposição, um milhão de reais para a prefeitura. O que foi construído e o que foi costurado por governo do Estado, FAMURS, COSEMS, é que 20% desse valor fosse aplicado pelos municípios em realização de mutirões de cirurgias eletivas. Mas isso, repito, não é uma obrigatoriedade. Caxias do Sul não aderiu a esse pagamento de dívida, pois nós já estávamos em negociações bastante adiantadas num outro programa de renegociação dessas dívidas que foi lançado no ano de 2020. E nesse outro programa de renegociação de dívidas, a possibilidade era a troca desse valor à permuta por imóveis ou terrenos. E Caxias já estava numa fase bem avançada de negociação nesse sentido e esta foi a opção. pela permuta de imóveis e terrenos e não por receber os valores financeiros em assim dizendo. Muito embora, repito, não haveria, não há essa obrigatoriedade de converter esse valor em procedimentos, os municípios e por tudo quanto nós acompanhamos com outros secretários municipais de saúde, muitos municípios não vão fazer essa conversão porque são serviços que já foram produzidos, que já foram realizados. O governo do Estado que lá atrás não pagou, o município fez os exames, o município fez os partos, o município fez as internações, fez os atendimentos sociais, atendimentos psicossociais e pagou por isso com dinheiro do seu próprio caixa. É uma dívida. Vocês entendem que é um valor que o município já gastou e que o governo do Estado está fazendo o pagamento desta dívida nesse momento. Então, o município de Caxias do Sul, isso, inclusive, certamente vai passar pela Câmara de Vereadores também, mas o município entendeu que seria mais vantajoso e que seria melhor, e porque já estava numa avançada fase de negociação, trocar esta dívida através desse outro programa do governo do Estado, que é o programa Negocia RS. Acho que é isso, vereador Rafael. Não sei se esqueci de alguma coisa. Oi, boa tarde. Bom dia, não é? Boa tarde. Obrigada. Estamos à disposição. Obrigada pela sua explanação. Eu vou aproveitar que chegou agora a nossa coordenadora Regional de Saúde, a Cláudia, também que possa fazer uma explanação de modo geral, Cláudia. Nós estávamos falando das condições dos hospitais, a lista de espera, e também desse programa que o governo do Estado lançou para a questão das cirurgias, de mutirões e cirurgias. Então, a palavra está contigo, o cenário dos hospitais aqui em Caxias, com o Estado, essa questão do Hospital Pompeia, se não tivesse ainda a oportunidade de falar aqui para a Câmara de Vereadores, mas se tu puder esclarecer um pouco, porque aqui tem muitos vereadores que estão hoje preocupados com isso, que não são da Comissão de Saúde, mas uma das preocupações é essa. Isso. Bom, inicialmente, bom dia, peço desculpas pelo meu atraso, havia de maneira precipitada anotado às 10 horas, com a alteração, acabei me atrasando e não consegui comparecer ao início da reunião. Nós temos a seguinte situação, acho que eu começo pela questão das cirurgias, que era a pauta atual. Nós, em virtude da pandemia, nós temos um represamento muito importante de todo o rol de cirurgias eletivas, que contempla os 49 municípios. algumas de referência a Caxias do Sul, outras de referência nos mais diversos hospitais da região, que não são de responsabilidade de Caxias. Mas, em função desses dois anos de represamento e uma volta dos hospitais específica à COVID-19, que foi a pauta, na verdade, desses dois anos, o que a gente teve é uma reprogramação. A gente tem uma portaria federal, que foi emitida no final de 2020, no qual ela abarca recursos para cirurgias eletivas e os municípios fizeram as suas programações, junto às suas instituições e pela capacidade técnica operacional de cada uma. E, hoje, então, o Estado lança o Cirurgia Mais. É uma portaria que ainda não foi publicada, então, a gente não sabe as normativas todas que vão entrar através desse programa. A previsão de publicação é para essa semana. Então, ali nós vamos ter o quê? Os municípios não vão ser os gestores do programa. O Estado vai lançar um edital onde os hospitais vão se credenciar e vão ofertar os serviços que querem e nos quantitativos que podem realizar. e isso vai ser feito em todo o território do Rio Grande do Sul. A partir dali, existe uma conversa que isso a gente precisa ver se vai estar contemplado na portaria sim ou não de aplicabilidade de 20% dos municípios que assinaram o ajuste da dívida de 2014 a 2018. Então, nós temos essa previsão. nós ficamos um pouco prejudicados porque a gente não sabe o total do que vai contemplar esta portaria. Então, a gente precisa dar a publicação dela para depois fazer as articulações. Então, a gente sabe que pode vir a ser hospitais aqui de Caxias a se inscreverem para realizar os procedimentos devido às suas capacidades técnicas operacionais, bem como todos os hospitais da nossa macro-região dentro de cada um da sua complexidade. O único procedimento que ele vai não vai estar contemplado, que ele vai distoar da portaria do Ministério, ele é a questão da neurologia, porque hoje a demanda de cirurgia neurológica ela está suprida, digamos assim. A gente não tem uma longa fila de espera, comparado com as cirurgias gerais, cirurgias de traumato, que já vem há muitos anos, que é uma pauta da nossa região. Acho que primeiramente seria isso. No que entra a situação das cirurgias. A gente sempre teve um diálogo muito bom, na verdade, junto à gestão de Caxias, a gente não faz nenhuma interferência direta junto aos prestadores, isso a gente tem que deixar registrado aqui. A não ser com o hospital geral, que como a gente tem uma subvenção, um contrato, a gente acaba discutindo algumas questões específicas com o hospital geral. No que tange o hospital Pompei, o hospital Virvi e outros contratados da gestão do município de Caxias do Sul, o estado sempre se reporta ao município de Caxias, para depois, então, fazer a gerência do serviço junto à instituição. Então, seria o primeiro ponto que a gente precisaria colocar. na situação específica que o Rafael me questionou ali logo na minha chegada acerca do hospital Pompeia, nós fizemos um levantamento, que eu acho que nós, enquanto estado, temos esse auxílio a prestar ao município de Caxias do Sul, um levantamento de toda a legislação no qual ele direciona a gestão de Caxias. Ele dá subsídios suficientes para a tomada de decisão. Ela não é um parecer indicativo ou orientativo, ele é apenas orientativo. Então, a tomada de decisão vai ser da gestão de Caxias. Lembrando sempre que, por o município ser de gestão plena, ele é responsável pelos serviços no território. Nós, enquanto estado, nós somos um orientador, um balizador, um serviço de apoio. então, essa decisão ela é única e exclusivamente. Então, a questão da retirada ou não da cláusula ou do que vai encorpar o contrato, isso não é uma questão de decisão do estado do Rio Grande do Sul. A nossa gerência enquanto estado, e isso a gente vem conversando com a Daniele, é de resguardar os outros 48 municípios. porque nas referências de Caxias do Sul, a gente não trata especificamente de Caxias, e sim dos 49 municípios da região, onde Caxias recebe valor financeiro do Ministério da Saúde, recebe do estado do Rio Grande do Sul, e é responsável pela gestão do serviço para todos os 49, para si e para os 48. Então, qualquer interferência que possa vir a prejudicar a rede de serviço ou acesso à população, nós, enquanto estado, em conjunto com o conselho, em conjunto com todos os órgãos fiscalizadores, que no caso entra também o poder legislativo aqui, fazem a gerência e os apontamentos necessários. isso aí. Obrigado, Cláudia. Antes de passar a palavra para o Sandro, para dar um panorama do Hospital Geral e também das obras e contratação de novos serviços, eu vou passar a palavra para o Alexandre, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, e que ele é o porta-voz das comunidades e também de todos os conselheiros que compõem, então, o Conselho Municipal de Saúde. Alexandre, palavra contigo. Se pudesse ser bem objetivo para a gente aproveitar o tempo que a secretária vai ficar aqui e ouvir os vereadores. Bom dia a todos e a todas. Agradecer primeiramente o Rafael Boiano, presidente da comissão, pelo convite. Agradecer também a secretária municipal de saúde e a diretora da quinta, a coordenadora da quinta, Cláudia. A gente quer pontuar, então, Rafael, por pontos, pela fala da secretária. Eu acho que é importante nas UBSs, foi um ponto positivo que a UBS, que Caxias do Sul fez com os mutirões uma vez mensal, mas a gente sabe que isso só vai sobrecarregar o sistema de exame, automaticamente, mais consulta, mais exames, fila de cirurgias, aumenta, mas é um ponto positivo e avanço, e isso a gente viu na prefeitura de Bento Gonçalves funcionando há algum tempo. na questão de médicos, a gente quer pontuar e cita como exemplo o Bento Gonçalves, que também tem o mesmo problema na questão de falta de médicos, mas lá eles terceirizaram de forma a contratação dos médicos lá. Lá eles fazem um processo solicitatório e abrem nesse processo solicitatório o contrato por horas, ou seja, os mesmos médicos que podem atender na própria UPA, podem atender nas UBS. Isso facilitou o atendimento da população e também avançou no número de participação de médicos, já que a gente sempre levanta, sempre questiona aqui, que a hora médica aqui em Caxias do Sul é que dificulta o acesso dos trabalhadores neste campo. A questão da UPA, a gente sugere para os demais vereadores que sim, conheço como é que funciona a UPA lá em Bento Gonçalves, inclusive, Cadore, lá é um governo similar a Caxias do Sul, PSDB. Eu acho que é importante esse acesso e comunicação entre os municípios da região onde está funcionando. Lá de forma compartilhada, os médicos são terceirizados, os trabalhadores são funcionários públicos de carreira e, de forma pontual, a Secretaria Municipal de Saúde consegue conduzir melhor os trabalhos. Falo isso porque eu vi na parte prática, conheci o serviço, tanto na teoria no gabinete da secretária como na forma presencial visitando as UPAs. O tempo de espera das UPAs lá gira em torno de três horas. Quero frisar também que é importante ressaltar que o número de consultas atuais do sistema único daquela UPA gira em torno de 500 consultas. Só que, na contratalização de mão de obra funcional médica em Caxias do Sul, a gente trabalhava com torno de três para fazer o atendimento. Lá eles tinham luz de seis, praticamente o dobro. A gente quer pontuar que é positivo com o avanço a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul sempre prestativa com o Conselho Municipal se avançou nesse número atualmente para cinco e muitas vezes seis médicos. para atender a demanda da população. Mas acho que é importante a gente deixar claro que é importante os vereadores que nos representam na nossa cidade conheçam o serviço lá na parte prática que verão que possivelmente poderia sanar essa falta médica em Caxias do Sul. Questão do hospital. Hospital Geral, eu faço parte, sou presidente do Conselho do Hospital Geral, lá com o Sandro. cito também a Luiva Mara que inclusive é a Conselheira Municipal de Saúde com nós. Uma facilidade de acesso de comunicação com o hospital lá é fantástico. A gente também de forma presencial como sou presidente lá consegue ver essa demanda aumentando no pronto-socorro. É uma demanda que normalmente ou pela lei do SUS esse acesso deveria ser nas unidades básicas de saúde ou até mesmo nas UPAs e acabam procurando diretamente o hospital geral. Cito o hospital geral porque a gente tem mais acesso ao hospital geral de forma direta para ter o atendimento. A gente sabe que o hospital geral não suporta a massa, não tem mais capacidade técnica para atender a população. Muitas vezes a maioria das demandas que chegam para nós, a gente encaminha para a Luiva Mara e também para o Alejandro que é o diretor técnico, as pessoas reclamando porque ficam às vezes um, às vezes dois dias numa cadeira ou às vezes quando tem sorte numa poltrona. Então eu acho que é importante os nobres vereadores entrar junto nessa defesa do término das obras do hospital geral. Para finalizar, Rafael, a gente lembra que quando se cita governo federal a gente tem uma lei que congela, congelou os gastos públicos. Isso com certeza é o que prejudicou muitos municípios, muitos estados na organização do atendimento. A gente fica feliz que o município esteja gastando 28% de saúde, mas fica triste ao mesmo tempo porque muito deste valor que é investido em saúde poderia ser investido em outras áreas do nosso município. Então eu acho que os vereadores com certeza são os representantes, tem deputados federais que possam ser procurados e representados em Brasília para que isso avance e tire esse descongelamento que é a famosa PEC da morte e também auxilie no avanço do TETOMAC. Porque não dá para se fazer mais cirurgia com um valor de 10 anos atrás. A gente fala isso porque a gente participa do análise de plano de métodos do Hospital Geral aos 3 anos e Hospital Pompeia e Vive Ramos. O valor é o mesmo e infelizmente tudo subiu os insumos à própria energia elétrica e por aí vai. Obrigado por enquanto. Obrigado, Alexandre. Faço a palavra então ao diretor do Hospital Geral Sandro Junqueira que Sandro que se puder compartilhar um pouco das suas angústias fala do doutor Avino que não pode estar presente mas que expor e compartilhar com os vereadores com a comunidade Caxias do Sul que a gente possa poder ajudar o Hospital Geral e se puder também colocar a questão das obras do término das obras da ampliação a forma que pretende contratualizar novos leitos com o município com o Estado com a União. Quero saudar também a Cleciane diretora do Hospital Virgo Ramos convido para fazer uma sentar aqui Cleciane por favor depois passa a palavra para a senhora. Bom dia vereador Rafael bom dia senhores vereadores bom dia secretária bom dia coordenada da quinta acho que é oportuno vereador Rafael fazer um histórico um pouquinho a secretária Daniela já fez mas o HG desde o início da pandemia ele focou o atendimento na área do Covid só para lembrar que nós abrimos 38 leitos de terapia intensiva vários leitos em 30 horas 36 horas e colocando a sua estrutura à disposição desta pandemia que tanto nos assolou quando a gente fala de 38 leitos de terapia intensiva temos que pensar que os pacientes que saem desse leito de terapia intensiva ele tem que ir para uma enfermaria então por diversos momentos o hospital geral teve a sua capacidade total focada no Covid e obedecendo obviamente sempre as determinações do estado e do município com relação a cancelamento de agenda de exames ou mesmo de cirurgia então esse foi um papel muito importante do nosso hospital que eu ouso dizer que foi o maior parceiro da região sem dúvida no combate à pandemia Covid-19 hoje nós estamos com 20 leitos conseguimos né Daniela deixar 20 leitos graças a Deus com uma ocupação extremamente baixa e agora torcendo aí que essa variante possa não ser tão grave e não ocupar de novo esses leitos com isso as filas aumentam né vereador e nós conseguimos retornar o nosso atendimento de cirurgia letiva quase ao patamar de 2019 para terem uma ideia senhores vereadores nós fazemos em torno de 500 cirurgias de 500 a 600 cirurgias por mês lá em 2019 é a nossa média caímos 2020 bastante por causa de todo o contexto e agora nós já estamos atuando acima de 400 cirurgias estamos quase chegando ao patamar de 2019 com duas salas de cirurgias a menos porque nós temos lá dentro do bloco cirúrgico uma UTI Covid e também voltando as cirurgias eletivas de alta complexidade de uma maneira bem acentuada o que que preocupa nós vereador Rafael primeiro é o espaço físico nós não temos mais capacidade de atender pacientes neste momento nós temos 11 pacientes dentro do hospital geral aguardando leito hospitalar chegamos a ter 20 temos 16 pacientes no pronto-socorro e temos informação Margaret que tem 22 pacientes aguardando leitos da central para os hospitais de Caxias então é um cenário muito complicado é um cenário que sinceramente nos preocupa e aí nos preocupa mais ainda embora o assunto não seja conosco é a discussão Pompeia e município porque nós não temos mais condição absoluta de de entrar mais ninguém no hospital bem pelo contrário secretária nós temos que achar um mecanismo e eu não cumprimentei a Cláudia Cláudia desculpa nossa coordenadora nós temos que achar um mecanismo de distribuir essa demanda porque como disse a secretária nós já extrapolamos o teto nós temos uma equipe de médicos extremamente comprometidos eles estão preocupados com o cenário a gente fez uma reunião agora na semana passada com todos os cirurgiões todos eles expondo as suas as suas lista de espera expondo que várias deles quando ligam e o vereador Rafael disse isso o paciente já morreu então é um caso muito complicado e que nós estamos atrelados a falta de espaço físico eu nem falo tanto já em complementação de tabela é importante sim mas está faltando espaço físico para colocar esse pessoal e contrapartida quando eu vejo a secretária colocar que o Pompeia está com 3 milhões positivo quer dizer não gastou o teto dele isso significa que não realizou cirurgia a alta complexidade você realiza cirurgia e cobra do município nós já estamos com 2 milhões negativo produzimos a mais e quando você vê um hospital centenário centenário com um saldo positivo em meio a esse caos de cirurgia me preocupa muito e me preocupa também em todos os demais cenários não só em cirurgia letiva então eu falei da questão da retomada das cirurgias que estamos quase no mesmo patamar de 2019 e tem a obra a obra é uma saída paliativa ela não é a solução se nós pensarmos que hoje eu tenho praticamente 16 26 pacientes dentro do hospital aguardando saída quando eu abrir esses leitos ele vai simplesmente ele vai suprir a demanda reprimida que hoje tem isso me preocupa Rafael nós começamos esse projeto lá em 2014 com um olhar diferente um olhar vamos aumentar leitos de UTI hoje eu vejo que nós vamos aumentar mere simplesmente para absorver uma demanda interna e as cirurgias vão continuar ficando represadas então a gente tem que pensar o que fazer eu acho que aí o HG sempre foi e será parceiro do município mas temos uma limitação física e física eu diria fundamental a obra ela está em andamento quero agradecer cada um dos senhores vereadores que buscou o elemento da parlamentar conosco conseguimos a verba agora pretendemos finalizar uma parte até março do ano que vem mas como eu digo vai ser meramente paliativo nós somos parceiros Rafael parceiros queremos evoluir mas nós temos que pensar como fazer uma estratégia talvez distribuindo mais cirurgias entre os hospitais mas que para poder suprir essa demanda reprimida eu cito sempre a cirurgia letiva é como um cano de água você produz consultas letivas e gera laudos na comunidade expectativas de procedimentos só que a saída dessa caixa d'água ela é menor do que a entrada se não tiver um equilíbrio você sempre vai estar com fila de espera e quando fala fila de espera em oncologia por exemplo é vidas ou prognóstico de melhora prejudicado e a gente tem visto muito tem chegado no nosso pronto-socorro senhores vereadores pacientes graves muito graves na área vascular pacientes já em fase de amputação de membros e a área oncológica a paciente já com metástase e a área cardiológica morrendo o paciente em fila de espera então é um cenário muito preocupante que nós temos que pensar e eu quero parabenizar o vereador Rafael por ter discutido isso pensar o que fazer não achar culpados achar solução como nós vamos aumentar essa produção de cirurgias e poder diminuir principalmente as cirurgias mais complexas a gente vê todo dia da menor cirurgia até a mais complexa todo dia o pessoal ligando mandando whatsapp é um desespero total porque por vezes uma cirurgia uma cirurgia de colistectomia que é uma coisa extremamente tranquila para o paciente que está lá é uma urgência e teve aquele menino e tem vários outros casos e será que para ele não é uma agência é para ele é ele está com dor ele está com para nós técnicos que conhecemos a área de saúde ok ele pode esperar mas esperar quanto tempo então cada um tem o seu direito a ter cirurgia o hospital geral ele é parceiro estamos no limite ultrapassado do limite temos que achar uma outra alternativa quem sabe usar os hospitais da região não sei procurar uma alternativa que possa dar vazão a essas cirurgias acho que de primeira mão vereador para isso fico à disposição para qualquer esclarecimento ou dúvida muito obrigado obrigado Sandro na verdade esse teu desabafo aí é desesperador porque nós enquanto vereadores estamos somos o para-choque da população eles recorrem a nós e a gente procura o Conselho de Saúde procura os teus colegas mesma coisa a Cleisiane o Pompeia e a gente sabe o desafio que é porque a gente não quer furar fila a gente só quer uma justificativa para levar para a população e a gente ouve uma fala inicial do Sandro Junqueira que é um hospital SUS 100% SUS com esgotamento dos leitos e a gente observa também que as pessoas estão ficando 10, 14, 15 dias nas UPAs aqui de Caxias e a gente não vê saída sendo que o governo do estado está propondo um mutirão e aí o Sandro vem com esse balde de água fria e diz que não tem como fazer porque não tem capacidade então quer dizer que realmente essas 9 mil pessoas a gente não vê uma luz ali no final e aqui eu quero passar a palavra para a Cleisiane que é gestora também diretora do hospital Virvio Ramos que faz um excelente atendimento também do SUS em diversas especialidades Cleisiane se tu puder também fazer um breve relato mas como é que está o cenário de vocês o que o Legislativo pode contribuir bom dia a todos inicialmente eu quero me desculpar pelo atraso mas eu estava no hospital e o hospital tem desses imprevistos acabei não conseguindo estar aqui no horário quero cumprimentar mesmo e a todos os vereadores aqui presentes o que eu podia ficar em relação ao Virvio Ramos eu acho que nesses últimos dois anos de pandemia o Virvio Ramos realmente acho que mostrou a sua relação com o sistema público de saúde porque muitas vezes nós fomos confundidos com um hospital privado e podemos dizer que estamos fazendo 88% de atendimento SUS quando a legislação fala em 60% desses 70% é ambulatorial quando a legislação fala em 10% a gente está excedendo em 60% a demanda do ambulatorial estamos em média em 72% da parte de internação quando a legislação fala em 60% hoje talvez a gente não consiga contribuir mais com o município porque nós não temos algumas habilitações que nos permitiriam fazer uma complexidade maior no atendimento e nesse sentido nós já solicitamos via Secretaria Municipal de Saúde e Estado habilitação em serviço de oncologia que a gente sabe que existe uma dificuldade com essa habilitação nós sabemos que nós vamos conseguir atender uma boa parcela da população que fica em lista de espera para endoscopia colonoscopia procedimentos cirúrgicos então isso já passou em reunião a gente está aguardando agora um parecer do Estado pedimos habilitação em hemodiálise também que é um problema para o município hoje lá no hospital nós ficamos com pacientes às vezes 60 dias internados sem indicação de internação porque eles aguardam uma cadeira para fazer diálise peritonial então nós já estamos com uma solicitação para habilitação em hemodiálise e temos certeza que isso vai auxiliar muito o município no sentido de tirar essa fila de espera e diferente um pouquinho do geral a gente tem leitos atualmente disponíveis a gente hoje por exemplo nós estamos com 11 leitos clínicos vagos aí vocês vão dizer mas e por que que tem fila na UPA porque o hospital não tem habilitação para atender a esses procedimentos mas ele tem a disponibilidade de espaço de estrutura e de condições então por isso que a gente buscou essas habilitações e a gente tem capacidade de aumentar leitos a qualquer momento porque esperamos que os leitos do hospital de campanha sejam desativados à medida que a gente imagina que a pandemia diminua e ali a gente tem 49 leitos prontos que foram usados para o hospital de campanha que poderão ser utilizados para outras demandas que forem necessárias vocês devem ter acompanhado o hospital Virvi Ramos na pandemia saiu de 130 leitos para 205 nós saímos de 6 leitos de convênio de UTI 4 SUS de UTI para 44 leitos de UTI então hoje se as pessoas perguntam nem a gente sabe como é que a gente conseguiu ampliar tanto leito e temos certeza que a gente foi responsável assim como o hospital geral no sistema público por ter salvado muitas vidas porque certamente se nós não tivéssemos feito esse movimento de abertura de leitos de agilidade no sentido de acolher esses pacientes nós teríamos tido mais óbitos em Caxias do Sul então acho que a boa notícia é que a gente pediu habilitação em hemodiálise que é um gargalo para o sistema de Caxias pediu habilitação em oncologia isso vai trazer mais cirurgias para o hospital porque a medida que a gente tem habilitação em oncologia nós podemos fazer todos os procedimentos diagnósticos e cirúrgicos da oncologia importante também trazer que o VIRVI a nível ambulatorial permanece sendo referência para o município nós somos referência em oftalmologia em saúde auditiva nos ambulatórios de especialidades e agora nós estamos com uma habilitação bem encaminhada Cláudia e secretária de um ser que é um centro de atenção especializado em saúde auditiva intelectual que não tem na região e também uma habilitação para transtorno do espectro autista que também não tem na região então com isso o VIRVI vai conseguir acolher toda essa população que hoje está desassistida porque não tem esse serviço para atendimento em Caxias e eu acho que assim a gente vai consolidando o papel do VIRVI na sociedade de ser uma instituição filantrópica e atender as demandas da população e das necessidades do município eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para colocar obrigada obrigado Cristiane é um cenário positivo já né Cristiane mas ao mesmo tempo triste uma pessoa que precisa ficar 60 dias tirando um leito tirando um espaço que poderia ter o atendimento e aí a preocupação aqui da Câmara de Vereadores que a gente é a voz da comunidade né e compartilhar com vocês também a situação do Hospital Pompeia porque se realmente que se avizinha o que a gente está vendo nos bastidores pode acontecer algo que vai piorar muito mais do que já está essa situação principalmente em Modiáris né daqui a pouco abrindo um novo setor não vai resolver o mínimo do problema né mas esperamos intermediar Cláudia essa esse esse problema eu vou passar para os vereadores da Comissão de Saúde primeiro o vereador Renato a palavra para o vereador Renato na sequência para o D'Ambroso e para o Cadore Bom dia uma reunião com com o prefeito com alguns vereadores alguns não vereadores da comissão o Estado Secretaria né porque para nós é um tema bastante importante né e agora é claro para nós a importância desses demais hospitais que estão aqui presentes né o Virvi tem mostrado nos últimos anos essa integração feito esse belo trabalho o geral a gente é conhecido nessa já sabia desse trabalho então a gente precisa desse esforço né é de todos né porque e vejo que esse pedido de de liberação do do Virvi não é de hoje né então hoje está apertando cada vez mais o o calmo né quando o Sandro diz que está super lotado o geral o Virvi tem possibilidade não é 11 leitos né na verdade são 60 leitos né porque 11 que são da pandemia né 11 que são da que estão lá liberado e mais 49 que pode liberar alguns por causa da pandemia nós acreditamos que esteja passando então o Alexandre eu sei que tem feito nós estamos comentando aqui com com o D'Ambros né que tem feito esse belo trabalho passou esse ano da pandemia meio correndo não só na nas UBS aqui da cidade na Zupa aqui da cidade mas também na região então o Alexandre quero te parabenizar pelo teu trabalho eu sei que tem feito um grande trabalho então mas vejo que tem tem algumas solução aí né entre governo de estado e município a questão do Virvi que seria um escape nesse momento né mas não podemos jogar o hospital centenário com jogar a criança com a água suja fora né precisamos aumentar esse diálogo que já vem acontecendo com o hospital Pompeia né precisamos ver o que pode ser feito ainda né porque a gente sabe que o prefeito tem feito o esforço a secretária tem feito o esforço vice-prefeita com Pompeia né então nós precisamos continuar com esse esforço porque lá atrás esse hospital recebeu muito recurso público esse recurso público tem que ser retomado em pró da comunidade né tem sobrando recurso como diz a secretária como diz o Sandro e as pessoas esperando uns não chegam lá na hora da cirurgia não deu mais fez a cirurgia mas era só uma cirurgia de uma perna que podia ser para pouco tempo voltar a trabalhar não já é amputação né então isso para nós é muito preocupante então as pessoas nos cobram todo dia essa semana ainda no fim de semana um rapaz me ligou morador aqui de Caxias né de Torres né queria vir para Caxias só lá no hospital quer vir para Caxias só tem que ser tem uns caminhos aqui né mas assim que eu sei está tudo lotado então vai então dificuldade cada vez maior né depender de ambulância depender de então não sexta-feira sábado a insistência da família né porque é angústia né morador aqui foi trabalhar uns dias lá porque não tinha trabalho aqui né e acabou tendo que fazer uma cirurgia lá e está é mais um dos tantos que está aguardando o leito aqui em Caxias então parabéns vereador Rafael Pena Ronial e agradecer os demais colegas vereadores que estiveram presente e também suas assessorias obrigado vereador Renato vereador Damboros integrante da comissão de saúde Rafael quero parabenizar pelo pelo encontro também saudar a secretária o Alexandre os representantes dos hospitais saiu final de semana aí uma reportagem de nove pacientes na UPA secretária cada UPA nove pacientes aguardando e também nos municípios que compreendem a regional regionalização do SUS tem mais dezoito aguardando leitos então isso dá trinta e seis pessoas que estão aguardando leitos essa é a minha matemática pois bem todos os médicos que nós visitamos na UPA nas UPA todos falaram a mesma coisa poderia ser resolvido lá no UBS então secretária nós precisamos acreditar nesse concurso das 20 horas em janeiro nós precisamos resolver essa questão se tiver que fazer mudar a lei porque não pode contratar 20 horas não sei eu acho que o executivo precisa estudar isso ah mas já era no tempo do Sartori teve sete meses de greve ah mas no governo não aconteceu não mas agora outros tempos ninguém pede para ficar doente então secretária eu sei do seu trabalho e olha eu sempre elogiei mas nós precisamos se focar nesse concurso agora a senhora falou janeiro ou fevereiro antes era janeiro então nós precisamos agilizar não sei se tem edital não sei como é que vai funcionar mas se tiver alguma forma de contratar horas contratar por horas tiver que vir mudar a lei tem que vir para essa casa a câmara é parceira porque dois três dias numa cadeira no hospital aguardando poderia ter resolvido lá no BS muitas questões então eu a matemática é plena se hoje o município gasta 28 com o quadro de médicos completos tenho certeza que bate para 26 eu tenho certeza e a Cristiane deu uma notícia boa com habilitação para mais para oncologia e para hemodiálise eu acho que é muito bom e sugiro sugiro que a comissão da saúde faça uma visita para o hospital Pompeia sugiro viu o presidente Rafael até porque vem Natal aliás eu estava pensando secretária em gravar uma mensagem num cara de som de Natal na região norte mas agora se eu gravar uma mensagem de Natal vou ter que dizer para se cuidarem porque se ficar doente no final do ano não vai ter vai ser pior ainda você cuide não quero conhecer o menino Jesus pessoalmente vou ter que gravar alguma coisa assim aliás é muito triste é muito triste as pessoas pedindo por favor e nós sabemos que não é o vereador que vai conseguir o leito não é o vereador a gente intermedia e o Dino nos atende super bem a senhora nos atende super bem os hospitais nós temos um exemplo o mundo dos hospitais da Caxias mas não tem o que fazer nós precisamos melhorar as 48 BS tem que contratar tem que ter médico nas UBS e eu não sei como não compra uma patrola no ano que vem e contrata médico eu não sei o que pode ter que ser feito eu sei da sua preocupação mas saiba da nossa preocupação também e saiba que se tiver que mudar a lei essa casa é parceira mudar a lei que possa então a secretaria contratar médico hora ou médico 20 horas achar alguma forma e eu tenho jurídico aqui que pode pensar nisso e tem o TACA e a prefeitura precisa se debruçar nessas questões tem que ter médico lá na base obrigado obrigado vereador Dambroz vereador Cadore vereador Rafael é importante essa reunião como todas as reuniões relacionadas à saúde gostaria de cumprimentar o presidente do conselho municipal de saúde Alexandre os representantes do hospital a direção do hospital geral do hospital de Ramos a nossa secretária da saúde pelo brilhante trabalho que faz a Cláudia aqui os vereadores enfim todos que estão nos acompanhando quando a gente fala de saúde sempre é um assunto complicado porque ele diz diretamente com as nossas vidas e é um problema recorrente e sempre por mais que a gente atue que a gente aja da melhor forma muita coisa tem que se fazer me preocupa como foi dito aqui o número de cirurgias na fila de espera os 49 municípios passa de 8 mil pessoas na fila exames também mais de 8 mil consultas com especialistas mais de 39 mil as UPAs lotadas e demorando para atender e aí remete as soluções difíceis uma delas que foi dito aqui pelos vereadores nós sabemos a dificuldade de contratar médicos em função de tudo aquilo que a gente já ouviu e sabe eles são procurados eles tem um mercado muito grande o concurso de 12 horas é bom para eles não é bom para nós executivo 40 horas eles não querem porque demanda muito tempo isso aí fica restrito ao trabalho então aquilo que foi dito nós precisamos médicos urgentes precisamos que o concurso para 20 horas que agrada tanto a Secretaria Municipal da Saúde agrada aos médicos daí eles com 20 horas conseguem fazer um bom trabalho e ao mesmo tempo conseguem ir no seu consultório fazer outro outro turno enfim então é muito complexo o assunto e nós precisamos somar esforço e o que me preocupa aqui hoje já tem tem sido eu disse uma das bombas desse último meses desse ano de 2021 é justamente a situação criada com o Hospital Pompeia o Hospital Pompeia como já disse em outros momentos ele é a cara de Caxias do Sul foi e nós queremos que continue sendo mas nos últimos tempos tem se ausentado da liderança desse ponto o culpado graças a Deus pelo Hospital Geral pelo Vivi Ramos que vem prestando um atendimento no SUS relevante importante mas eu fico triste porque nós precisamos do Hospital Pompeia e tenho certeza que o Hospital Pompeia precisa do Executivo precisa da sociedade então nós temos que realinhar isso mas eu como líder do governo e acompanhando o desfecho do que está acontecendo eu me posiciono e eu sei que a Secretária da Saúde se posiciona também o Prefeito no sentido de nos firme na nossa posição nós não podemos abrir mão da gestão do Hospital do Hospital Pompeia nós temos que manter essa posição se nós não fizermos isso a situação crítica que se encontra a saúde em Caxias do Sul ela vai piorar ela vai piorar porque quem sofre é o cidadão que está na fila de espera nós passamos por uma pandemia e é esse recado também que eu quero dizer para a superintendência a Lara que faz um trabalho bom em Caxias do Sul que ela olhe esse aspecto nós estamos estamos saindo de uma pandemia estamos em meio de uma pandemia ainda e essa esse rumor criado esse atrito criado aí ele parece que falta sensibilidade falta um pouco de humanidade e é isso esse apelo que eu quero fazer porque precisamos sim convocar o governo do estado que invista mais em saúde eu até fiquei triste hoje aqui secretário porque eu vi aquele dinheiro que o governo do estado repassou está repassando para os municípios para atender cirurgias eletivas que estão represadas e que Caxias já não tem esse tipo de possibilidade porque evidentemente como a maioria dos municípios já prestaram o trabalho no passado e seria tipo um preenchimento de valores já gastos mas eu fiquei contente naquele momento porque seria uma das formas de brevemente eu vi que parece que em 12 meses esse é o objetivo de recuperar ou atender o grande número de cirurgias eletivas que tem aí mas de qualquer forma sempre o assunto é polêmico mas eu vou pinçar aí dois, três que nós temos que resolver um é contratação de médicos urgentes nós precisamos resolver o problema nas UBS nós como a comissão esteve visitando a UPA central e a UPA da zona norte e a gente constatou isso pela voz dos médicos o grande o grande contingente de pessoas que chegam até aí de pacientes porque nas UBS não são atendidos e aí faltam 21 médicos já faltou 48 no passado melhorou com certeza mas precisamos muito mais precisamos atingir na raiz na ponta da pirâmide que é o atendimento nas UBS então é complexa a situação e a gente aqui até fala com uma certa preocupação sim mas a gente não se coloca muitas vezes na posição do paciente que está na fila de espera aí há um ano dois, três para uma cirurgia com dificuldade de trabalhar não pode trabalhar não pode sobreviver não pode lutar por aquilo que ele precisa né então olha o momento é continua preocupante e esse apelo ao Hospital Pompeia porque nós precisamos sim que todos Virvi Ramos o Hospital Geral o Hospital Pompeia atendam atendam da forma como sempre fizeram que continuem fazendo isso para nós para a gente recuperar essa situação caótica e difícil porque a saúde continua passando em Caxias do Sul então era isso o presidente Rafael parabéns por essa discussão e lamento o Hospital Pompeia que tem se posicionado na imprensa de um modo geral não estar aqui nesse momento aqui que a Casa do Povo quando se discute os assuntos especialmente da saúde que é o mais importante talvez não estar presente aqui para contribuir e para colaborar para que a gente chegue a uma solução porque nós juntos vamos amenizar não vamos resolver tudo divididos nós vamos ter grandes dificuldades era isso meu muito obrigado obrigado vereador Cadore antes de passar a palavra para a secretária novamente para os demais vereadores só quero fazer porque a secretária vai ter que sair mas a Margaret que é o cérebro também lá dessa situação que a gente está falando lá na Secretaria de Saúde ela vai poder explicar melhor mas essa reunião que nós estamos fazendo hoje ela foi desmarcada por quatro vezes em virtude da questão do Hospital Pompeia é que surgiu essa animosidade e a gente quanto comissão de saúde fomos intermediar com o prefeito com a Mitra com o Pius Rodalício depois um choque de agendas também era para ser hoje à tarde mas nós temos outras duas agendas à tarde então conseguimos encaixar agora de manhã nesse horário o Hospital Pompeia foi convidado foi convidado por isso talvez a Cleciane tinha outras agendas chegou um pouquinho depois mas veio então todo mundo foi convidado para participar desse debate tá vereador só para deixar bem claro que se não está aqui por algum motivo e diante da sua fala já fiz possamos fazer esse apelo aqui publicamente a Cleciane ao Sandro se o Hospital Pompeia está escutando a gente que vai ser lançado o edital pelo Governo do Estado eles podem se credenciar então fazer esse apelo público a vocês se puderem dar uma atenção a essa questão que nós estamos tratando aqui hoje para se credenciar nessas cirurgias sua parte sua parte não só fala secretária vereadores eu vou precisar me ausentar que eu tenho uma reunião que a gente não conseguiu reagendar mas a Cláudia me falou aqui agora que independente da adesão ou não àquele programa de pagamento de dívidas Caxias vai poder sim através dos hospitais se candidatar a realizar essas cirurgias então tenham certeza de que a gente enquanto executivo municipal vai trabalhar sim junto aos hospitais para que possam atender dentro daquilo que for viável daquilo que tecnicamente for possível e tenhamos aí uma oferta de cirurgias para esses pacientes com relação ao concurso de 20 horas vereador sim já está tudo pronto da parte da secretaria só uma questão agora de cumprimento de prazos de publicação digital e tudo mas já está certo que para janeiro mais tardar fevereiro o concurso efetivamente saia porque entendemos que a falta dos médicos na UBS e até foi o começo da minha fala realmente traz um impacto muito importante na saúde a minha equipe fica aqui a Margit o Mário então se tiver alguma outra demanda outras sugestões acho que a proposição da discussão é justamente essa não é aqui encontrar culpados e sim tentar juntos construir alternativas e fico muito feliz de ver esse retorno muito positivo por parte de vocês vereadores que sempre acolheram todos os pedidos que a saúde fez em todos os momentos nós sempre tivemos apoio total dessa casa e isso precisa ser registrado e se fosse diferente talvez nós estivéssemos numa situação ainda pior então fico muito tranquila de saber que o que for encaminhado e que pode melhorar a saúde essa casa sempre vai ter a compreensão e da mesma forma nós estaremos sempre abertos e disponíveis a participar dessas discussões a conversar individualmente ou com todo o plenário ou com a comissão de saúde como sempre fizemos muito obrigada e peço desculpas mais uma vez por precisar me ausentar mas a minha equipe vai permanecer aí vai poder dar todo o suporte e depois obviamente me repassar todas as informações obrigada pessoal um bom dia uma boa semana obrigado secretário uma boa semana para a senhora convido a Margot para compor a mesa por favor vereador Valim que está ansioso para falar olha vereador Rafael parabéns por esse trabalho significante junto à Câmara de Vereadores a Comissão da Saúde só tenho a parabenizar a todos os membros eu acredito que em conjunto com os demais vereadores como a secretária pediu o nosso aporte o nosso apoio eu acho que como sugestão nós podemos encaminhar ou indicação ou carta em conjunto que daí a parte dos hospitais os diretores também podem assinar para nós encaminhar junto à Câmara dos Deputados Federais e também ao Governo do Estado para aquilo que eu vi um dos gargalos é a parte do teto da MAC então acho que aí nós ganhamos força eu acho que todos os vereadores porque eu posso dizer que o PSD ele sempre foi muito parceiro inclusive do Hospital Geral desde o ex-vereador Kiko Girardi sempre foi parceiro este vereador também também junto do Hospital Pompeia que também está esse caos esse transtorno agora para entrar no consenso e também junto do Hospital Vivi Ramos com verbas parlamentares também aqui o próprio vereador Fantinel e o próprio vereador Rafael que é um grande lutador para a área da saúde sempre estamos aí conseguindo verbas os demais colegas vereadores também para esses hospitais e eu como assistente social e um líder comunitário até a semana passada comentei aqui numa das sessões que teve aí um tem um senhor que está na lista de espera está acamado em casa mostrei até as fotos que conseguiu via judicial para fazer o procedimento cirúrgico mas agora não consegue a liberação para poder fazer um exame e também nem leito para poder fazer um procedimento cirúrgico então eu percebo na própria fala do diretor Sandro Junqueira que Caxias do Sul está em colapso nós estamos numa situação gravíssima eu nunca imaginei passar por uma fase que nós estamos passando e estou triste porque nós estamos falando de Caxias do Sul que é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil isso é lamentável mostra que Caxias não estava preparada para esse caos alguma coisa lá no passado mesmo com a pandemia ela não pode servir de desculpa a pandemia porque já existia antes no passado também essa falta de leito próprio Rafael Bueno vereador antes ele também era vereador sempre cobrando nessa casa então nós não podemos usar a pandemia como desculpa nós não estávamos preparados para isso Caxias já vinha no retrocesso de gestões passadas e agora sobrou exatamente para o prefeito Adiló e nós como vereadores então nós em conjunto temos sim que achar uma alternativa sugiro então o vereador Rafael que em conjunto nós possamos então fazer ou essa carta ou uma indicação para a gente conseguir colocar força junto a Câmara dos Deputados e Governo do Estado que assim a gente sai dessa reunião com algo pelo menos alguma coisa com algum encaminhamento que de fato a gente possa vir ajudar a minimizar esses problemas de Caxias que eu percebo que estão a pouco prazo a gente não vai conseguir e reforço as falas do vereador D'Ambrosa mas de fato temos que rezar e torcer que as pessoas evitem aglomerações sair o mínimo possível para não ficar doente porque senão vai morrer porque muitos já estão nessa situação há mais de 8 mil pessoas aí em lista de espera para exames procedimentos cirúrgicos então não fiquem doentes cuidem-se porque senão vão morrer que não vão conseguir um leito hospitalar em Caxias do Sul mais um ponto só para encerrar minha fala vereador Rafael em questão do Hospital Vivi Ramos eu acho que nós temos que sim se mobilizar de repente fazer também uma carta uma indicação para que haja essa habilitação o quanto antes porque se tem leitos disponíveis nós não temos que utilizar isso é vidas que nós estaremos salvando e junto à Secretaria da Saúde meu muito obrigado Obrigado Valim realmente essas habilitações que o Hospital Vivi Ramos está pleiteando é muito importante inclusive está no Ministério da Saúde acho que passou pela Câmara do Estado de Estudos ainda tem um longo passo ainda a gente então a percorrer se a gente puder fazer essa peregrinação com vocês contem com a Comissão de Saúde com a Câmara para a gente estar junto com vocês passa a palavra ao vereador Fantinel na sequência vereadora Tati Obrigado vereador Rafael mais uma vez como também o outro dia que tive a oportunidade quero lhe parabenizar pelo seu excelente trabalho excelente espero que o senhor continue com a Comissão da Saúde o senhor faz um trabalho realmente que nos orgulhe mas eu não vou entrar vereador e senhoras e senhores presentes eu não vou entrar no mérito das vagas de quantos doentes tem porque isso aí é para quem entende de medicina não é o meu ramo eu quero ir um pouquinho além quero ir um pouquinho além como o vereador Valim falou e tem toda razão é um problema que não é de agora né e aí eu entro na seguinte questão por que que passa governo entra governo passa governo entra governo passa governo entra governo eu não vi nenhum deles apresentar pelo menos pelo menos um projeto ou um protótipo de um hospital de Caxias do Sul um hospital nosso porque hoje com todo respeito aos hospitais que nós temos aqui nós precisamos deles a questão da saúde é a mesma questão da visata Caxias do Sul se encontra nas mãos de terceiros nós estamos nas mãos de terceiros por que não ah mas agora não é hora porque não tem dinheiro porque não tem nem para atender as pessoas não peraí há 20 anos atrás quem estava no governo pensou da mesma forma que estão pensando hoje no hoje vamos resolver o problema hoje temos que resolver o problema hoje não daqui 20 anos aqueles que estiverem aqui sentados vão estar enfrentando o mesmo problema que nós estamos enfrentando hoje por que porque nós não pensamos no amanhã nós pensamos no hoje e eu acho que está mais do que na hora de Caxias do Sul começar a pensar num hospital nosso um hospital de Caxias do Sul aonde os vereadores se preocupem de ir no governo federal sim buscar dinheiro para investir no hospital de Caxias do Sul para que ele possa crescer e esse hospital ele teria que ter e isso já conversei com o vereador Rafael nós vamos analisar profundamente vamos ver como é que funciona se existe possibilidade se não existe se a gente pode criar ou se lá em cima pode ser criado a questão dos 49 municípios que usam a nossa fonte de saúde sem nos ajudar com nada isso também tem que mudar isso também tem que ser estudado isso também tem que ver como é que nós podemos ter apoio desses municípios para que eles sejam atendidos aqui porque não tem como a gente arcar só com ônus né então eu quero deixar aqui essa ideia para que a gente comece a pensar claro temos que resolver esse problema temos deixo nas mãos de quem entende como já falei né tem todo o meu apoio tudo o que precisar Rafael que eu puder colaborar estou à disposição mas eu quero que o governo comece a pensar agora na possibilidade de um hospital nosso para que a gente amanhã ou depois não precise estar nas mãos de terceiros como nós estamos hoje nas mãos do Pompeia parabenizo o Sandro hospital geral ótimo todos o vervi e tal mas hoje nós nos encontramos nas mãos do hospital Pompeia da mesma forma que nos encontramos na mão do avisato nada contra avisato pelo amor de Deus eu só estou dando um exemplo se amanhã se amanhã vereadores e senhoras e senhores avisar ter resolvesse pagar a multa contratual e cancelar o contrato e deixar o povo de apela deixa isso é legal pagar a multa cancela o contrato e fica o povo de apela e aí quem é que vai assumir a responsabilidade a mesma questão na saúde amanhã o hospital Pompeia disse acabou ah meu contrato vai até junho tudo bem então até junho nós atendemos depois deu nós não podemos mais continuar mais 20 30 40 50 anos dependendo de terceiro nós temos que ter o nosso hospital e eu não vi nenhum governo até agora se mexer nesse sentido então eu só queria dar essa colaboração e parabenizar mais uma vez a comissão da saúde os hospitais que estão aqui presentes pelo excelente trabalho e só para concluir vereador a colocação do colega que desculpa não lembro o nome agora Alexandre eu sou obrigado a discordar um pouco do senhor na questão de chamar de PEC da morte porque eu aprendi desde pequeno não sou formado em economia mas a gente nunca deve gastar mais do que ganha isso é uma coisa que eu aprendi com a vida e por isso que eu não fali porque não se gasta mais do que se ganha os governos que tinham antes gastavam mais do que ganhavam mas não naquilo que precisavam gastavam em outras coisas hoje nós estamos pagando o preço por isso então vamos gastar sim dentro das possibilidades que a gente arrecada obrigado vereador obrigado vereador Fantinel eu quero resumir essa fala num exemplo aqui do hospital geral eu percorri vários municípios junto com o Sandro e com a loiva passando o chapéu pedindo recurso para ampliação do hospital geral que atenderá os municípios vizinhos a única cidade que deu recurso já garantido boa vista do sul a única cidade de todos o prefeito de uma cidade vizinha que é presidente da mesna que podia fazer o chamamento a cobrança nenhum centavo então para utilizar o nosso serviço todo mundo quer os 118 leitos nós estamos batendo na porta da Secretaria da Saúde cobrando eles jogando o problema no colo deles porque com a ampliação desses leitos dos hospitais eles vão ser beneficiados mas na hora de compartilhar a responsabilidade eles não vêm junto aí é fácil Caxias do Sul muitos criticam o pinheirinho que o Adiló fez ali na praça mas eles atraem turistas plantando árvores enfeitando a cidade e Caxias não tem recurso para isso e daí quando o senhor fala em extrapolar o teto Caxias do Sul já extrapolou 12% do teto que poderia investir em saúde poderia investir em educação lazer em turismo daí tem que botar na saúde para custar leito porque os diretores dos hospitais sabem que muitos dos recursos de leitos que foram garantidos pelo bolso do município de Caxias do Sul e o pessoal de outros municípios vindo empresários bancando leitos então essa responsabilidade a gente cobra do nosso município de Caxias tem que cobrar aqui da secretaria mas compartilhar esse problema e isso cabe ao prefeito Adiló assumir esse papel de liderança regional e cobrar dos outros prefeitos porque nós estamos cansados aqui de subir à tribuna e para Brasília cobrar mendigar recursos Cleiciane Sandro e quando chega a ver os outros prefeitos eles não fazem nada é fácil é fácil vir aqui utilizar nossa cidade e aí lotar de vans lotar de carros de outros municípios e Caxias do Sul sempre tendo que custear nada contra não é bairrismo Cláudia mas é um desabafo que a gente faz porque quando a gente chama para responsabilidade eles não ajudaram o hospital geral e é uma obra que todo mundo vai utilizar vereadora Tati vereador Rafael bom dia parabéns por promover nessa importante audiência pública saudando o senhor eu saldo todos os componentes da mesa Alexandre do Conselho Municipal de Saúde a Marget representando nossa secretária também representando a quinta coordenadoria Cláudia Sandro Junqueira nosso querido homenageado também representando Virvi Ramos a Cleciane todos os vereadores que compõem estão conosco neste importante debate eu acho que tem alguns pontos que são centrais e sem dúvida vereador Rafael talvez a maior alegria deste ano Sandro Junqueira tenha sido realmente receber esses 15 milhões restantes do governo do estado Eduardo Leite que veio aqui e fez esse importante anúncio que vai possibilitar a gente sabe o quanto esta casa legislativa através de todos os vereadores sempre foi muito parceira do HG indo a Brasília buscando recursos como diz o colega Rafael passando o chapéu e a gente fica então muito feliz de ter essa expectativa de em breve ano que vem acredito que no primeiro semestre primeiro semestre então a gente ter isto concluído e sabemos que virão outros desafios mas que esta casa legislativa será sempre parceira não poderia deixar de dizer da minha preocupação Marget com relação a esse desabafo que foi feito com relação ao Teto Mag porque nós tivemos vereador Rafael o senhor lembra enquanto presidente da comissão de saúde uma reunião com prestadores de saúde relacionados a fisioterapia e para o espanto de muitos colegas vereadores hoje os valores pagos pelas sessões de fisioterapia eles variam do valor de 4 e 60 a 7 é um valor assim absurdo e aí as clínicas vieram num desabafo falando das dificuldades que não sabem se vão conseguir manter os contratos e buscando um apoio uma suplementação com o município porque realmente esses valores não estão dando a gente sabe que tudo subiu o preço dos insumos luva máscara tudo e as clínicas de fisioterapia pedem socorro então a gente vê que vários são os problemas Caxias do Sul como foi dito pelo vereador Rafael já investe mais do que o teto constitucional investe mais porque há necessidade e a gente brinca que investimento em saúde sempre é um bom investimento sempre é necessário mas a gente sabe que há um limite infelizmente o nosso município tem um limite e eu acho que realmente é necessário um movimento muito forte para buscar essas outras prefeituras para que apoiem também o hospital geral uma vez que utilizam os serviços e eu não posso deixar de falar aqui de algumas preocupações que tenho com relação a própria pandemia em si a gente tem visto um número grande de pessoas pós pandemia com várias dificuldades precisando de reabilitação pulmonar de uma série de situações e a gente está aguardando a abertura do centro de reabilitação pós-covid mas que também será um centro de reabilitação onde a gente terá fisioterapeutas do município atendendo e que até o momento não se tornou uma realidade a gente sabe as últimas notícias que estavam aguardando a questão de licitação de alguns equipamentos mas a minha pergunta é nesse sentido este ano ainda nós teremos a inauguração deste centro de reabilitação ou ainda não outra questão que me preocupa bastante é o contrato com a UPA central que se não me falha a memória ano que vem se encerra e a gente tem tido inúmeras divergências reclamações o Alexandre que é conselheiro da saúde também deve receber muitas reclamações com relação ao atendimento tempo de espera dificuldade com médicos então esse contrato com a UPA central também é motivo de grande preocupação desta câmara de vereadores e enquanto presidente da frente parlamentar em defesa dos direitos e da conscientização sobre transtorno do espectro autista eu não poderia deixar de fazer um desabafo do quanto o nosso município não tem um atendimento especializado para essa situação então hoje a gente tem um grupo de mães e pais que estão buscando e estão desesperados porque precisam de uma fonoaudióloga entram na fila fazem 20 sessões acabou as 20 sessões eles voltam para o final da fila eles que precisam de tratamento contínuo esperam às vezes um ano para novamente conseguir a fonoaudióloga então são situações e são relatos de mães e pais que desesperam a gente assim do quanto os filhos deles tinham progredido e de repente pararam e regrediram e a gente tem muitas questões na saúde a serem debatidas mas neste momento eu elenco esses pontos como os principais é uma pena realmente que o Hospital Pompeia não esteja aqui debatendo conosco porque essa casa ela tem uma grande representatividade todos os vereadores estão diariamente nos bairros nas comunidades somos agentes que disseminam informações então lamento que eles não estejam aqui debatendo conosco mas de antemão já agradeço e aguardo daí os esclarecimentos muito obrigada obrigado vereadora Tatiane não sei se mais alguém eu quero fazer uma saudação aproveitar a Fabiane e a Érica que estão aqui presentes também da quinta coordenadoria de saúde acompanhando aqui o nosso a nossa coordenadora regional que está aqui presente não sei se mais algum vereador quer fazer alguma fala daí eu retorno para a mesa para a gente fazer um encerramento alguma assessoria aqui presente por favor Bom dia vereador Rafael nesse ato aqui representando o vereador Adriano Bressan que é integrante da comissão de saúde queria parabenizá-lo pela condução dos trabalhos pelo trabalho à frente da comissão de saúde essa luta incansável que tu tens para propiciar melhores condições nessa área para a nossa comunidade de Caxiência em teu nome saudar aí a todos os integrantes da mesa os nossos diretores do hospital geral diretora do hospital Virvi e apenas duas ou três manifestações primeiro lastimar aqui a ausência do hospital Pompeia diante desta crise que se avizinha das relações das discussões e isso iniciada justamente pelo hospital Pompeia via imprensa e parabenizar inclusive nesse sentido a postura da Secretaria Municipal de Saúde em tratar isso de forma interna não levar a público então isso me preocupa muito que essas discussões sejam pautadas pela imprensa e no momento certo de vir debater essas questões aqui na Câmara de Vereadores com a Comissão de Saúde a ausência do hospital Pompeia então acho que isso é importante nós deixarmos registrado num segundo momento e até de acordo com a manifestação do vereador Fantinel eu acho que nós não podemos mais pensar em não estruturar ou enfim alguma coisa nesse sentido de um consórcio regional de saúde para manutenção de serviços e até vindo ao encontro da fala do vereador Fantinel para a construção inclusive de um hospital regional como temos exemplos em outros municípios nós tivemos também o doutor Mário em Chapecó e vemos lá o hospital regional de Chapecó que é mantido também por outros municípios eu acho que o próximo passo para que nós possamos pensar a média e longo prazo é a construção de hospital regional mas através de um consórcio entre os 49 municípios da região e aí fica esse apelo até para a própria MESNE a própria Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste também que pega a região de Vacaria para que se inicie essa discussão eu acho que Caxias está saturado as nossas instituições hospitalares estão saturadas eu acho que tem que ter uma repactuação desses serviços públicos de saúde acho que a 5ª Correitoria Regional de Saúde tem um papel crucial nisso de puxar esses municípios de fazer este apelo eu acho que só a partir do momento em que nós tivermos a união de todos nós vamos conseguir mudar essa realidade então fica a sugestão acho que houve em outros momentos que nem tu disseste em relação ao hospital geral visitar os municípios e infelizmente apenas um município contribuiu eu participei aí muitos anos em contato com outras prefeituras eu vejo municípios ao final do ano Sandro que não atingiram o teto constitucional de 15% em saúde e acabam comprando carro para a Secretaria da Saúde para fechar os 15% enquanto nós aqui em Caxias estamos aí investindo 27% 28% já chegamos a investir quase 30% do orçamento então fica uma luta meio que em glória então outros municípios de menor porte é que nem o vereador Rafael diz a gente acaba elogiando porque lá funciona porque lá é bonito porque lá tem flor plantada porque o pinheiro é bonito mas claro joga a responsabilidade para outros então a partir do momento em que não investe constitucionalmente os 15% e necessita comprar um carro ao uso do secretário ao uso da prefeitura para atingir esse índice mínimo alguma coisa está errada também gostaria aqui e fico feliz ao presidente do conselho Alexandre a defesa da saúde de Bento Gonçalves que está avançando e lá a gente tem que ressaltar que é importante grande parte desses serviços são terceirizados e aqui nós tivemos uma luta bastante difícil para implementar a terceirização e nesse sentido é importante que se destaca o trabalho positivo talvez na UPA Central alguns precisam fazer alguns ajustes em relação a esses contratos de terceirização mas é importante que isso preste a curto prazo um atendimento melhor para a saúde então eram esses três pontos vereador Rafael eu sei que a Comissão da Saúde vai continuar a par desses assuntos eu acho que é um assunto sensível a todos nós parabenizar também o Hospital Virvi Ramos pela predisposição em se credenciar em novos serviços eu acho que é importante a união de todos o Hospital Geral me preocupa esses dados que já está com a sua cota atingida temos o Hospital Pompei ainda com saldo isso também a gente tem que verificar porque não adianta nós super lotarmos determinadas instituições hospitalares e deixarmos outras talvez atendendo de uma forma menor então era essa uma das considerações mas precisamos vereador Fantinel eu acho que nessa questão do hospital regional é preciso realmente começar dar o pontapé inicial nós vamos pensar né porque não foi feito até agora acho que essa legislatura esses parlamentares acho que todos que estão aqui estão comprometidos com a saúde é importante pensarmos nessa construção conjunta obrigado obrigado Michel eu só queria fazer uma colocação 30 segundos se a Secretaria da Saúde conseguir responder senão não ficou claro o mais médicos do Brasil como estão as negociações são 11 médicos que a cidade tem por competência 11 médicos então nós precisamos a última conversa que eu falei que eu tive com a secretária um tinha conseguido um quem está intermediando para o BS não interessa se é do Haiti de Honduras da Venezuela quer ser atendida então de que forma está essa negociação quem que está cuidando o ano que vem um ano eleitoral e nós precisamos esses 11 médicos se é do município se é da cota do município não sei como funciona como nos outros governos teve com outro nome que não interessa a secretaria tem que se debruçar em cima disso não sei se é o jurídico não sei se tem uma pessoa responsável a sociedade precisa médico nas UBS isso tem que ser meta nossa meta nossa então é uma pauta única a saúde e nós precisamos da resposta lá na comunidade que mais precisa porque quantos mil a mais não estão pagando plano de saúde quantos mil a mais em Caxias então eu sei de todo o esforço do percentual gasto de todo o esforço dos servidores foi um exemplo para o mundo a pandemia agora se está passando a pandemia conseguiram mexer nos leitos aqui da UPA central os leitos covid é uma obrigação da secretaria da saúde nós somos lá ou vamos deixar os leitos covid ali esperando até quando então essas questões a sociedade precisa de respostas Obrigado Obrigado não sei se o doutor Mário quer fazer alguma ponderação sobre essa questão dos leitos Mário principalmente da UPA Bom dia vereador Rafael demais vereadores o Sandro a Cristiane que estão aqui a Cláudia vereador em relação ao mais médicos que agora médicos do Brasil nós já temos alguns profissionais que estão em Caxias eu posso verificar o certo e passar para o senhor mas eles já chegaram ano passado e agora a secretária está em negociação para conseguir mais 11 mais 11 médicos tá então nós como eu disse já temos eu até mandei uma mensagem aqui para são sete Mário sete sete nós temos e a proposta é para 11 desde que o município preencha critérios para que sejam contemplados e esses critérios foram adaptados este ano e a previsão de chegada destes 11 é para o ano que vem isso isso e lembrando que quando não tem concurso ativo vereador a gente está sempre contratando emergencialmente tá então estão sempre abertas as contratações emergenciais não tendo concurso ativo qual seria a outra da da UPA então nós estamos com a UPS na UPA Zona Norte com o e Saúde aqui no centro acompanhamos a visita de vocês na na UPA central principalmente tem alguns pedidos que nós já estamos pedindo para eles realizarem como o ponto para cobrar o horário dos médicos fizemos uma readequação no número de médicos para atenderem então teve um incremento de médicos nos atendimentos lembrando que o fato de ter havido essa pandemia nós tivemos que aumentar e dividir essa força de atendimento das consultas nas UPAs agora graças a Deus está diminuindo bastante o covid graças a vacinação ainda estamos com um alerta ligado pela chegada dessa variante ao micron mas a princípio tudo está sobre controle ainda mas estamos implementando melhoras graduais tanto na UPA zona norte como na central em relação aos leitos covid nós estamos com um cronograma de desmobilização tanto aquelas 49 que nós temos lá no VIRVI as UTIs Sandro que agora estão com uma utilização baixa mas nós estamos com um cronograma de desabilitação claro que isso nós estamos fazendo aos poucos porque tem contratos e também como eu disse tem essa luz amarela que a gente tem que cuidar que não que não aumente que não venha uma nova variante uma nova onda e nos pegue desprevenidos então eu creio que da minha parte seria isso passar as demais respostas para a Margit que é a nossa coordenadora do DACA obrigado obrigado só para fazer um margit se você já puder fazer um caminhamento final dos questionamentos aqui dos colegas e para a comunidade também que está nos acompanhando é um encerramento por parte da Secretaria de Saúde eu fiz alguns registros enquanto que vocês falavam e infelizmente o vereador Fantinel se ausentou mas na questão da regionalização a gente não pode esquecer que a assistência de média e alta complexidade ela é organizada de forma regional nesta regionalização existe a contribuição dos municípios com o seu teto MAC ou seja o recurso destinado a atendimento de alta complexidade nos municípios que não tem estas complexidades é destinado para Caxias então está sob gestão de Caxias é nossa responsabilidade fazer essa gestão em relação a suplementação sim assumimos em outras gestões o ônus sozinho da suplementação dos hospitais e aí concordo que tenhamos que fazer uma força tarefa tanto na construção do hospital geral quanto suplementação de contratos para que haja o que possa haver essa participação as demandas cresceram realmente Caxias do Sul está saturada tivemos aumento de leitos o último incremento de leitos em Caxias do Sul foi em 2011 quando a gente implementou o contrato com o Virvir Ramos abrindo 48 leitos de enfermaria em 2015 foram habilitados quatro leitos de UTI e depois disso não se habilitou mais nada aí a obra do geral vai vir suplementar essa nossa necessidade de capacidade instalada para poder aumentar a demanda de serviço o empobrecimento da população faz com que a pirâmide de necessidade aumente obviamente são problemas a serem estudados e avaliados então construímos um prédio no hospital geral prospectando uma demanda provavelmente ela hoje já é muito maior talvez não atenda nossas necessidades em relação ao consórcio que foi citado já existe a nível regional um consórcio de serviços de saúde haverá um chamamento público se eu não me engano dia 29 talvez a Cláudia saiba dia 29 de dezembro haverá um chamamento público deste consórcio onde serão solicitados por todos os membros do consórcio consultas exames procedimentos então aguardamos a resposta dos serviços que estiverem interessados centro de habilitação vereadora Tatiane não será aberto este ano ainda estamos no aguardo dos materiais que faltam a área física está em fase final de organização já foram feitas as implementações necessárias faltam pouquíssimas coisas contrato com a UPA central contrato da UPA central licitação o processo de licitação ele foi habilitado por 60 meses estamos no segundo ano de contrato foi renovado nos mesmos moldes com a mesma empresa temos ajustes a fazer esses ajustes são feitos gradativamente ele é acompanhado através de relatório de plano de metas avaliações trimestrais então por enquanto a gente continua nesta modalidade de contratação lembrando que esta UPA ela não está habilitada ainda pelo Ministério da Saúde temos duas UPAs em Caxias a UPA Zona Norte foi habilitada a UPA central já encaminhamos por três vezes a solicitação de habilitação logo no início da abertura na gestão anterior no início deste ano encaminhamos novamente e agora faz mais ou menos um mês eu acho que a gente encaminhou e já tivemos a resposta negativa do governo federal e a justificativa é de que a UPA sim atende critérios técnicos atende a população a qual ela se propôs a atender mas não há orçamento no Ministério Federal para a composição de recursos então hoje ela ainda continua sendo 100% custeada com recurso municipal então quando a gente fala dessa diferença dos 12 para os 28 é aí que está indo o dinheiro do município no contrato integral da UPA nas suplementações nas judicializações enfim em todas essas questões penso que tenho respondido brevemente assim os pontos principais que vocês colocaram coloco a secretaria em nome da secretária Daniela à disposição e tudo o que vocês precisarem a gente está aí para trabalhar junto temos que pensar em pautas positivas um hospital municipal pode ser avaliado pode ser uma pauta positiva mas é um passo muito importante temos que pensar que ele é uma estrutura nova é um equipamento novo de saúde e que demanda um esforço muito grande então assim é uma coisa a se pensar mas com bastante cautela boa tarde bom dia obrigado Marget Cláudia para fazer seus encaminhamentos também bom então inicialmente eu acho que eu me reporto ao MAC que foi citado pelo vereador eu acho que a gestão de Caxias por reiteradas às vezes fez essa solicitação tanto a nível de estado como a nível de ministério na questão de recompor o teto MAC de Caxias contudo no estado do Rio Grande do Sul nós temos municípios em gestão plena que não utilizam a sua totalidade de MAC não é o caso de Caxias mas é importante trazer para a discussão aqui e toda vez que um pleito de recomposição de teto seja por parte do estado seja por parte dos municípios em gestão plena ele vai até o Ministério da Saúde em sua grande maioria ele volta negado porque eles dizem que o estado do Rio Grande do Sul tem que fazer a gestão do seu teto de forma equalizada para depois pleitear o excedente então nesse contexto está sendo elaborada uma política a nível de estado de reorganização do teto MAC dos 498 municípios 7 é 497 é 497 municípios e adequar aos que estão utilizando e aos que não estão utilizando para que seja retirado e organizado aos que utilizam em excesso porque o estado na sua gestão também excede o seu teto MAC e aporta um valor considerável mensalmente então sem esse caminho conjunto de todos é inviável a gente fazer qualquer encaminhamento eu acho que sim depois as forças políticas elas são muito válidas para a validação desse processo mas antes tem que ser organizada a casa e isso quando eu falo de casa eu não falo do município de Caxias eu falo todo o território do estado do Rio Grande do Sul sem esse movimento infelizmente a gente não vai conseguir êxito na questão das habilitações a gente passou sim em reunião a habilitação do Virvi na questão da oncologia que é uma necessidade da região e a gente vem notando uma dificuldade dos pacientes tanto de ingresso ao serviço como no decorrer da linha de cuidado nos mais diversos serviços da macro serra nós temos a questão da hemodiálise que é um grande gargalo nosso da macro serra em si hoje nós temos todos os serviços operando na sua capacidade técnica quase que esgotada então vem dar um fôlego mas é só um suspiro perto da demanda que a gente tem hoje a gente tem em torno de 30 pacientes sendo atendidos no município de Itacoara então esses 30 moradores da nossa região deveriam ser realocados dentro da nossa região e mesmo com o esforço que o Virvi está fazendo de fazer a habilitação a gente não consegue trazer todos esses pacientes a gente não consegue trazer pacientes pensando na questão econômica que a gente tem na nossa região pensando na questão turística a gente não consegue receber pacientes de outros estados que precisam de hemodiálise porque a gente não tem máquinas para poder receber no período que eles estarão aqui então assim isso vem a dar um apenas um respiro para uma situação que nós temos que se debruçar e avaliar muito bem nós tivemos um aumento considerável de doentes crônicos em função da covid como nós temos sequelas muito bem apontado pela vereadora da questão respiratória da questão motora e que a gente precisa articular como a atenção primária formas propositivas e resolutivas de dar condições de saúde a essas pessoas a questão do ser ela vem valorizar muito a questão intelectual que muitas vezes ela sempre foi ligada à educação ela muitas vezes não teve em si um braço da saúde com a questão do teacole que é um programa que foi lançado pelo estado esse ano no qual possibilita as instituições a se credenciarem para dar um atendimento qualificado ao paciente com transtorno do espectro autista então assim eu acho que com a implantação do ser só vem a fortalecer um trabalho que já a instituição já faz então foi um diálogo muito assertivo entre a instituição entre a gestão de Caxias e conosco para a implantação desse centro a gente vai esperar a habilitação dele a questão do aporte dos recursos até a marketing que me antecedeu ela colocou hoje todos os municípios tem um percentual de MAC alocado em Caxias a gente sabe que o MAC também ele deveria ser recomposto pela legislação a cada cinco anos e que já não ocorre há muito tempo nós temos uma tabela SUS que não acompanha a evolução digamos assim financeira do sistema hoje nós temos as internações que são muito mais onerosas do que a tabela paga mas assim a gente não vislumbra uma possibilidade do Ministério da Saúde fazer uma adequação da tabela porque isso vai gerar um impacto a nível nacional muito grande então talvez esses programas de incentivos ou adequações eles se tornam mais propositivos talvez não operativos que muitas vezes nessa articulação de contrato você acaba perdendo esses valores uma outra questão que eu quero só colocar aqui que foi citado do Hospital Geral quando o governo o governador Eduardo Leite em conjunto com a secretária Arita Bergman estiveram aqui um dos grandes pontos para investir os 15 milhões no Hospital Geral 10 para a conclusão da obra e 5 para equipamentos eles foram justamente por causa do movimento comunitário que teve do engajamento dos municípios e da articulação e do serviço que é desempenhado pelo hospital pela missão que ele tem pelo serviço que ele presta e pela grande articulação que ele sempre teve tanto com o estado do Rio Grande do Sul como com o município então eu acho que todas essas questões que foram colocadas aqui de financiamento de contratos muitas vezes e isso não quero não é uma crítica desconstrutiva longe disso o município ele tem o comando único ele é gestor do do sistema o que acontece muitas vezes o município acaba fazendo articulações a fim de assegurar o serviço que está muito acima do que o município recebe para pagamento mas ele precisa fazer esse sobressalto para garantir assistência à população e nesse momento os municípios também não são chamados por causa da gestão do município eu acho que nós temos que colocar isso numa grande mesa de discussão colocar o que os serviços recebem porque hoje uma questão que é muito importante e precisa ser colocada aqui todo recurso público que é aplicado em cada instituição hospitalar seja por emendas parlamentares estaduais federais seja por isenção de impostos seja porque via pública que vier ela é recurso SUS e isso muitas vezes não entra na mesa de discussão então acho que temos que toda vez que se elaborar um contrato toda vez que se discutir isso tem que colocar na mesa todo recurso público que esse hospital fique isento na verdade de pagar como a isenção de impostos através da filantropia a questão das emendas parlamentares muitas vezes se discute muito a questão está faltando dinheiro para cirurgia essa cirurgia não custei esse leito de UTI não custei o tratamento mas daí se esquece da retaguarda toda que o sistema dá que muitas vezes não é através da tabela é através dos arranjos que são feitos para a contemplação das inúmeras fragilidades que o nosso sistema tem então gostaria de agradecer Rafael pelo convite a quinta coordenadoria através do governo do estado estará sempre atuante na região eu acho que enquanto região a gente afinou muitos diálogos principalmente com a gestão de Caxias nesse ano diálogos esses que a gente não tinha em outras gestões então assim a gente consegue ver uma possibilidade de logística de serviço consegue aparar algumas arestas que ficaram do passado consegue otimizar os acessos dos pacientes conjuntamente com as instituições mas isso são formas de diálogo que a gente tem que pensar realmente futuramente e cada vez mais porque essa pandemia ela nos mostrou várias coisas os hospitais se reinventaram nesse período eles construíram até mesmo pela fala da Clesiane que ela colocou muitas vezes saíram de quatro leitos e eles se reinventaram para dar assistência à população talvez seja o momento e aqui eu faço um apelo público talvez seja o momento da gente se reinventar para dar acesso a essa demanda de cirurgias eletivas que ficou represada são articulações positivas e conjuntas que a gente pode fazer a fim de resguardar a saúde da nossa população eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar cada vez mais unido claro cada hospital com a sua potencialidade com a sua fragilidade mas a gente nesse momento olha diferente para os diferentes mas a gente constrói soluções comuns a todos então acho que é nesse sentido acho que essa reunião ela veio muito a agregar eu acho que a saúde é uma pauta inesgotável sempre vão ter pautas a serem discutidas ela é hoje o grande anseio da população então toda vez que a gente pensa acho quando eleger um governante sempre existem algumas pautas principais e a saúde sempre está pelo menos no top 3 então hoje a população carece muito e exige muito do serviço de saúde e a gente tem que melhorar bastante eu acho que a atenção primária que muito foi colocado aqui ela é a grande ferramenta de mudança mas para isso a gente precisa de uma sensibilização dos nossos profissionais que atuam na ponta porque nada adianta muitas vezes a gestão estar comprometida com a mudança se na ponta essa mudança não acontece então nós temos que fazer uma sensibilização muito grande porque tudo que não é resolvido na atenção primária vai estourar no hospital então nós temos que fazer essa articulação e esse planejamento e essa melhoria de assistência à nossa comunidade isso em Caxias isso na Macrosserra isso no estado do Rio Grande do Sul então me despeço agradeço novamente a todos obrigado Cláudia antes de passar para o Alexandre a palavra Cláudia concordo eu não te conhecia a gente teve a primeira conversa na reunião ali do uma reunião tensa ali no gabinete do prefeito então a pessoa acessível entende do assunto mas eu quero só discordar de uma coisa publicamente como tu discordou a questão do hospital geral o hospital geral ganhou milhões e milhões de emendas quantas outras coisas que a gente podia investir em emendas por exemplo no hospital Virvi Ramos se tivesse um espírito realmente comunitário da região que não teve nós temos prefeito que é artista que é cantor intérprete poderia fazer um show e dar o dinheiro tem municípios que fazem rifão de porco de gado faz um rifão se ajudar com mil reais já está ajudando Caxias do Sul assumiu o ONU sozinho da luta pelo hospital geral Caxias do Sul deu um milhão e meio o Sandro não estava pedindo dinheiro do cofre do município ele estava pedindo engajamento comunitário Bento poderia fazer um leilão de vinhos ou 10% de um evento turístico poder dar para Caxias do Sul esse engajamento comunitário não teve e eu volto a dizer se tivesse priorizado isso os 48 municípios da região talvez hoje o hospital Virvi Ramos podia estar com habilitações e atendendo as pessoas a gente não estaria nessa fila então é essa minha crítica que eu faço eu sei que Caxias do Sul tem responsabilidade na saúde mas se a gente não pensar e eu tive com vários prefeitos da região eu já tive um prefeito inclusive disse se vocês querem a URGS em Caxias se vocês querem o aeroporto em Caxias se vocês querem a saúde em Caxias assumam vocês não venham pedir nada para nós então muitos prefeitos fecharam a porta para o Hospital Geral então esse desabafo que eu faço porque por ser um dos maiores hospitais e que emprega mil e quase trezentos funcionários a gente vê a responsabilidade que tem em Caxias do Sul para a saúde da região de mais de um milhão e duzentas mil pessoas aqui da região então é essa questão que eu quis falar e aí cabe ao prefeito Adiló enquanto agente público ser o protagonista desse chamamento porque enquanto não tiver numa mesa de negociação dizer olha nós precisamos de vocês Caxias do Sul Margot vai estar sempre tapando o furo da região sua palavra deixando eu quero começar pelo final da fala do Rafael e todos aqui sabem que a gente tem algumas divergências e outras pontuais a gente concorda e nessa eu tenho que concordar com o Rafael que realmente Caxias do Sul foi que puxou junto com o HG todos juntos pelo HG e vários municípios poderiam de certa forma ter auxiliado de outra forma com comprometimento porque os próprios pacientes da região vêm para a cidade de Caxias do Sul e eu também em meios de comunicações que eu entrei dessas cidades quando comentava isso eu recebi várias críticas de várias secretarias Monte Alegre dos Campos Vacaria aqui do lado Flores da Cunha até mesmo São Marcos dizendo que Caxias do Sul teria que tomar conta sozinho e muitas vezes quando a gente vai auxiliar o usuário no geral ou na própria ZUPAS tu vê as ambulâncias circulando de outros municípios a gente entende que a gente tem o comprometimento vem esse recurso mas tem municípios Chaves Bento Gonçalves Gramado que poderiam render mais e auxiliar mais de alguma forma com o próprio empresariado a gente teve empresário da região de Farroupilha que deu recurso para a região metropolitana isso pode acontecer? pode o recurso é dele mas ele não tem ao mesmo tempo o cobertimento com a região é isso que o Rafael questiona o prefeito de Farroupilha poderia ir nesse empresário e ajudar a auxiliar que esse recurso viesse a gente como controle social não pontuou a situação do Pompeia porque a gente só foi recebido atualmente pelo executivo a gente mesmo diretora sentou com o executivo hoje à tarde a gente tem reunião então presencial com o Pompeia e depois a gente vai ter um encaminhamento de que posição o conselho municipal de saúde tem eu acho que antes de nós pensar num hospital municipal e olha que eu sou defensor do serviço público a gente tem que terminar o que foi começado a gente não pode deixar um hospital geral que eu sempre citei isso desde o início da pandemia um elefante branco parado teve investimentos públicos que foi investido na obra e a obra está lá não terminou não podemos culpar A ou B mas ela não está terminada ela não está atendendo o usuário de fato na prática então a gente tem que se unir as forças que tem no controle social nos vereadores nos prefeitores da região para terminar aquela obra e começar a atender através daquilo eu acho importante a gente também se juntar antes de pensar no município ajudar no fortalecimento de pressão na UPA central que está sem credenciamento a gente está falando em mais de 30 milhões anual me corrija Marcos se eu estiver equivocado estou arredondando mais ou menos neste número este recurso poderia ser implementado num convênio com o Virvi Ramos para ter um atendimento de zerar uma fila oftalmológica então é isso que a gente está falando a gente está pensando no hospital do futuro mas estamos esquecendo o presente também a gente fica feliz da Cristiane trazer uma boa notícia de muitas mal notícias que a gente estava debatendo aqui que é o credenciamento na parte da oncologia e Imodiales eu sei disso Imodiales sempre tem uma fila de espera a gente é grande a gente debate isso no conselho gestor do hospital geral isso é discutido com a quinta coordenação de saúde eu acho que isso é um avanço eu acho que é uma das poucas notícias boas que a gente tem que tem um planejamento médio e longo prazo que é a participação do Virvi Ramos que também é parceiro do controle social sempre que a gente procura de certa forma o próprio Geraldo dá esse retorno pra nós eu acho que agradecer também o executivo teve um avanço com o controle social a gente está em processo de reunião e eleição da nova mesa diretora mas que teve sim um avanço de comunicação com o conselho municipal de saúde começou meio devagar mas com finalização do ano teve essa aproximação de forma mais próxima de repente através do caso da pandemia não se teve isso antes mas agora a gente tem que deixar registrado aqui na casa a gente sempre debateu isso aqui na casa teve esse avanço mais próximo da gestão municipal de minha parte a isso agradeço o Rafael espero que continue a frente o ano que vem da comissão de saúde e que a gente consiga junto otimizar os poucos recursos que a gente tem pra ajudar o nosso usuário que está infelizmente morrendo na fila do SUS obrigado obrigado quero agradecer o Alexandre o vereador Ovali o Fantinel que são meus cabos eleitorais para continuar na comissão de saúde obrigado quero agradecer a todos e dizer Mário que foi importante a nossa ida então nas UPAs porque já tem caminhamentos médicos registrarem ponto que não tinha tinha descumprimento da carga horária a questão da ampliação de número de médicos no atendimento isso também foi importante a nossa ida na UPA da comissão de saúde há uns 20 dias atrás e também a questão de desmembrar aqueles leitos para otimizar na clínica então foi muito bom eu quero agradecer fazer um agradecimento público também porque tem o Virvi o Geral que presente mas também o Pompeia as pessoas que nos ajudam na Câmara de Vereadores porque não é que seja difícil falar com o Sandro com a Clesiane ou com a própria Lara do Pompeia mas são gestores que tem uma infinidade de coisas para se preocupar com milhares de funcionários de colaboradores mas as pessoas estão na retaguarda que sempre atendem a Câmara de Vereadores e sempre são disponíveis aqui para nós tanto para a Comissão de Saúde e para os demais vereadores o Geraldo no Virvi Ramos um excelente quadro que foi servidor também da Unacom do Hospital Geral no Geral principalmente o Alejandro foi citado a loiva que também um espetacular colaborador do Hospital Geral e do Pompeia Tatiana que também é uma servidora que está sempre em disposição para atender a Câmara de Vereadores então faço esse agradecimento que são pessoas que talvez não são vistas aqui mas através delas que a gente consegue ser a ponte com a população quero agradecer a todos os vereadores a equipe da Secretaria de Saúde da Quinta Coordenadoria a imprensa que presente e também as que não puderam estar aqui mas ajudaram a elucidar esses números nas últimas semanas pedir desculpa de a gente não ter conseguido fazer essa reunião anteriormente mas já expliquei os motivos agradecer também a minha assessora aqui da Comissão de Saúde Andréia que está de férias mas está aqui presente o que menos tirou foi férias sempre esteve trabalhando aqui conosco ao Daniel a estagiária Amanda a TV Câmara que também nos auxiliou bastante nesse projeto aqui de hoje a gente está fazendo essa audiência essa reunião pública que passou por um momento de desabafo inicial alguns esclarecimentos mas também esse encaminhamento positivo do Virvi Ramos e também do Hospital Geral porque o Hospital Geral é uma obra onde principalmente Caxias do Sul as pessoas que deram troquinha lá no mercado as pessoas que doaram na campanha de todos pelo geral para todos que ainda podem continuar colaborando acessar o site todos pelo geral para todos todos fazem parte da história da saúde pública e são através dessas pessoas que a Câmara de Vereadores tem que ser o porta-voz dessas pessoas e olha nós estamos aquele troquinho tem que ser respaldado numa mesa de cirurgia num atendimento mais humanizado lá na estratégia de saúde da família com os agentes de saúde Margaret então quero te agradecer ficou no lugar da secretária mas é o que eu digo esse final de semana eu estava almoçando Sandro e aqui eu vou compartilhar publicamente estava lá em Galópolis almoçando e daí uma menina que estava sentada na minha frente tem uma guria lá da Câmara de Vereadores que não para de encher o saco ela liga todo dia lá para mim lá do Hospital Geral né eu disse assim como é que é o nome dela eu disse assim não é a André eu disse é que bom que ela está te incomodando mostra que a Câmara de Vereadores está trabalhando né e a mesma coisa com a Margaret eu sei que a André está toda semana entrando em contato com vocês né e aqui estão os rostos dos vereadores que procuram a Comissão de Saúde e aquelas pessoas que estão lá angustiadas por uma resposta quero também fazer um agradecimento para Vilma da UPA Zona Norte e a Zíngara da UPA Central que que sempre nos acolhiam nas nossas informações né e davam o retorno então quero agradecer a todos uma boa segunda-feira uma ótima semana esperamos que nem diz o vereador D'Ambrós que as pessoas possam compartilhar esse momento natalino em paz em saúde né e não presencial com o menino Jesus né que as pessoas possam viver muitos anos em paz obrigado a todos Oi pessoal nós retornamos você assistiu então nessa manhã de segunda-feira a reunião pública da Comissão de Saúde que tratou o assunto do atendimento dos hospitais de Caxias do Sul assunto que tem repercutido na cidade tanto no plenário da Câmara como nos veículos locais né os veículos de imprensa aqui ao meu lado está o presidente da comissão que coordenou os trabalhos nesta manhã vereador Rafael Bueno vamos fazer uma avaliação para o pessoal que está nos assistindo sobre essa reunião que tratou sobre assuntos tão importantes que envolvem o município de Caxias do Sul bom dia Carol que está nos acompanhando e nos acompanhou durante esse momento de debate sobre a saúde Caxias do Sul a situação caótica que nós estamos nas listas de espera quem está me acompanhando e passa por isso sabe o verdadeiro calvário que é primeiro você conseguir uma consulta lá na UBS que estão faltando mais de 20 médicos hoje em Caxias do Sul médicos principalmente de neco pediatra e clínico e posteriormente se conseguir esse atendimento ter que barrar lá na consulta de especialista no SES que segundo a secretária nós temos 40 mil pessoas aguardando consultas com especialidades claro que umas mais rápidas outros demorando quase dois anos e depois passar por um especialista se precisa fazer um exame então a lista de exame beira 9 mil pessoas colonoscopia como ela trouxe chega a 42 meses cintilografia 50 meses então nós temos alguns dados alarmantes e se a pessoa chega a precisar fazer uma cirurgia de baixa complexidade aquelas eletivas então o número acentua ainda mais a gravidade somando com 6 mil e 800 pessoas com a região da 8 mil e 600 em média o que a gente observa nesses dados aí é que muitas dessas pessoas não conseguem nem fazer a cirurgia porque vão a óbito e principalmente o que a gente observa a questão da traumato a traumato as pessoas que tem algum problema por exemplo no ombro elas tem que sair do seu serviço e isso acumula também a questão financeira das empresas as pessoas tem que se aposentar por invalidez muitas coisas e não consegue fazer cirurgia então nós observamos também o desabafo de alguns hospitais aqui que estiveram presentes o Virvi Ramos o Hospital Geral e que nos elucidaram algumas das suas situações a preocupação do Hospital Geral ela tente porque a gente recebe essas demandas do nosso gabinete e está esgotada a capacidade de atendimento de internação as pessoas estão buscando muito serviço de emergência e aí as UTIs superlotadas as pessoas estão aguardando dias dez dias para conseguir fazer seu procedimento e o que a gente observa de ponto positivo é que o Virvi Ramos está credenciado então para atender hemodiálise que hoje nós temos 500 atendimentos a menos que a gente tinha no início do ano que tem pessoas que chegam a ficar 60 dias Carol internadas tirando um leito para poder fazer hemodiálise então a partir de agora essa pessoa vai entrar no sistema e vai conseguir gerar o fluxo e também na questão de oncologia mas com o credenciamento do Hospital Geral nessa ampliação uma primeira parte agora em março nós teremos mais 118 leitos à disposição da comunidade mas mesmo assim ele vai ser um número insuficiente porque nós temos uma lista de 9 mil pessoas quase 8 mil e poucas pessoas aguardando cirurgia e isso é triste porque como o Sandro diretor do Hospital Geral falou principalmente a cirurgia vascular que é um acúmulo muito grande as pessoas quando vão ser chamadas já vieram a óbito ou outras que a única solução é amputar os membros então é muito triste a situação que nós estamos falando da nossa cidade e aí eu faço um chamamento para os prefeitos da região porque com a COVID aumentou muito o número das pessoas com algum tipo de problema e que não puderam fazer cirurgia porque estava parado porque os leitos porque a cada cirurgia tem que ter um leito disponível de UTI e aí as pessoas estavam utilizando esse leito de UTI então nós temos que fazer um chamamento e aqui eu falo da liderança do prefeito Adiló enquanto prefeito da maior cidade da região aqui que abrange os 48 municípios para que seja o protagonista de cobrar a responsabilidade desses outros prefeitos da região porque é fácil agora no Natal eles investirem em Pinheiro de Natal atrair turistas fazer shows fazer eventos e Caxias do Sul assumir todo esse ônus e a responsabilidade daí a gente não conseguir ampliar o nosso atendimento vereador deixa eu aproveitar e questionar também o impasse em relação ao Hospital Pompeia a gente sabe que a direção foi convidada do hospital confirmou inclusive presença mas não pôde comparecer por algum motivo isso foi questionado também nessa reunião é infelizmente o Hospital Pompeia não pôde estar presente acho que algum motivo aconteceu também em decorrência das críticas nos últimos dias aqui de sessão que pediram a cabeça da superintendente do Hospital Pompeia talvez ela se sentiu constrangida de participar ou de mandar um representante isso a gente tem que respeitar também a situação mas o Hospital Pompeia foi muito cobrado e também dos outros hospitais porque se realmente o que se avizinha o rompimento do contrato do hospital de leitos de 178 leitos vai sobrecarregar ainda mais o condicionado número de leitos já está no Hospital Viro de Ramos e no Hospital Geral então a gente lamenta na presença do Hospital Pompeia porque seria o fórum disponível para a gente discutir com o Conselho Municipal de Saúde com a Secretaria Municipal com o Conselho com a Coordenadoria Regional de Saúde que dialoga com todos os hospitais mas a comissão está tendo essa árdua tarefa mesmo no final de ano que a gente já podia dar uma respirada e dizer olha já cumprimos a nossa tarefa a gente tem que estar canalizando a nossa energia para tentar minimizar esse problema que está posto aí na imprensa nos debates da opinião pública que é a questão do rompimento do contrato do Hospital Pompeia com a Prefeitura vários serviços já deixaram de ser ofertados reduziram mais de 500 ofertas de hemodiálise de cirurgias também e agora o que a gente também está ouvindo é a questão de encerrar o contrato neonatal aonde que as mães vão ganhar os bebês se já está superlutado o anel natal do Hospital Geral então lamentável não participação mas eu respeito talvez tenha seus motivos vou entrar em contato com a coordenadora com a diretora do Hospital Pompeia para que ela ela tenha oportunidade de vir aqui na tribuna o jurídico dela achou que não seria o momento de participar da sessão fazer seus clarecimentos como a TV Secretária de Saúde mas algumas críticas pontuais eu acho que deveria ser esclarecidos aqui pela superintendente já para finalizar vereadora a secretária trouxe alguns dados que mostram um cenário que pode melhorar lá na frente que é a questão da contratação de novos médicos vai ter concurso para o próximo ano de 20 horas também tem a questão até ela trouxe um dado preocupante que a Caxias pode finalizar o ano com 28% do seu recurso do orçamento desculpa o orçamento do município 28% para a saúde justamente por causa desse histórico que a gente tem aí Caxias do Sul em relação à pandemia que ainda gastou se gastou muito dinheiro em relação a isso Carol e para quem ainda nos acompanha pela TV Câmara Canal 16 pelas redes sociais é bom esclarecer também que cerca de 60% das pessoas que buscam atendimento nas UPAs tanto na UPA Central como na UPA Zona Norte são pessoas que não precisam do atendimento mas que não são respaldadas no atendimento primário porque lá nas UBS não tem os médicos a carga horária do médico é insuficiente porque hoje o concurso de médicos feito lá no governo Sartori para tentar encerrar uma greve histórica foi feito com curso de 12 horas aí se esse médico passa uma semana de atestado ou está de férias ou que pode faltar por ser servidor a gente já não tem o médico então as pessoas saem lá de Forqueta saem de Vila Seca olha o transtorno de transporte para vir buscar atendimento na UPA e muitas vezes é uma unha encravada como os médicos falam é um sintoma básico que não precisa superlotar o atendimento das UPAs então nós tendo uma unidade básica de saúde fortalecida e capacitada com os médicos principalmente de estratégia da saúde de família que foi anunciado agora que em fevereiro nós estaremos provavelmente recebendo 11 médicos com recursos federais estratégia de saúde de família de 40 horas vai estruturar principalmente aquela senhorinha ela dizendo olha tem que tomar o remédio para o colesterol para a pressão alta tem que usar camisinha para não ter doença sexualmente transmissível porque tudo isso daí vai aonde superlotar esgotar ainda mais os leitos lá na frente de média alta complexidade dos hospitais e aí então esse concurso que também foi anunciado de 20 horas esperamos que tenha procura de médicos que os médicos não querem porque não é bom para eles a questão salarial a oferta não é boa para eles mesmo tendo o número de vagas a gente não vê o número de candidatos então nós precisamos também melhorar a questão salarial dos médicos que não é atrativa a rede privada paga muito mais muitos médicos querem só manter o vínculo com o município então nós precisamos que seja atrativo para esses médicos concursos e fortaleça o atendimento primário para evitar lá na frente né esse superlotamento de 8, 9 mil pessoas na lista de esperas aguardando cirurgias só para finalizar vereador essa reunião a comissão agora vai fazer o que a partir dessa reunião fecha o ano como bom é o que eu falei que é a tarefa que nós temos do hospital Pompeia nós não podemos terminar esse ano e iniciar o ano sem uma definição a prefeitura se comprometeu de pegar pareceres do governo federal do Ministério da Saúde do governo do estado e também do procurador do município TACA para embasar o direcionamento do que vai ser feito ou não primeiro nós não podemos terminar o ano indefinido dessa situação né a respeito das UPAs que foi outro tema levantado nós temos boas notícias que os médicos vão começar com o triponto que até então não tinha então estava uma algazarra uma chorna nas UPAs principalmente na UPA central então agora vamos começar com o triponto os leitos que cerca de 14 leitos dos 17 sempre estão vagos porque eles são leitos covid e não tinha isolamento e aí as pessoas estavam ficando 10, 15 dias aguardando um leito porque não tinha lá nas UPAs né então vai ser feito divisórias para poder receber esse pessoal e aí eu volto a cobrar a liderança do prefeito Adiló de bater na porta desses prefeitos porque nós temos hoje um orçamento que deveria ser 15% orçamento para a saúde e Caxias do Sul está aplicando 28% 13% a mais dinheiro esse que podia ser utilizado em outras áreas lazer cultura turismo né porque uma cidade que não tem também lazer turismo cultura não tem educação adoece né porque depressão e outras coisas mais batem a porta também do sistema de saúde hoje nós temos 5 mil pessoas aguardando consultas com psicólogos e psiquiatras nós temos uma cidade doente as crianças principalmente essa semana passada tinha o conselho do telar fazendo um protesto na secretaria de saúde porque as crianças não estão tendo atendimento psicológico então nós esperamos continuar de braços dados com os hospitais né a gente tem um elo muito grande de diálogo com a comissão de saúde e os hospitais mas essa esse desabafo do Sandro ele tem que ser debatido com os municípios vizinhos compartilhado com os demais e nós conseguimos 20 milhões de reais pro hospital geral pra concluir os leitos queremos o ano que vem em março já inaugurar parte desses leitos muito importante pra absorver essa demanda aí de 9 mil pessoas que minimizar esse déficit da lista de espera né então nós esperamos que haja o diálogo né principalmente na questão do Pompeia vejo que a coordenadoria de saúde tá muito engajada muito disposta a ajudar e temos também um projeto do governo do estado de minimizar essas cirurgias que estão represadas né agora dia 29 de dezembro vai abrir o credenciamento esperamos que os hospitais de Caxias principalmente o Virgir Ramos e o Pompeia né porque já tá esgotado os leitos no hospital geral eles possam fazer o contrato e assumir essa em que seja 200, 300 a cirurgia já ajuda ali aquelas pessoas que estão precisando muito obrigada vereador pelos esclarecimentos e por promover essa reunião que foi tão importante pra discussão aqui na Casa do Povo né obrigada bom dia obrigado Carol obrigado TV Câmara tu é uma guria espetacular uma ótima jornalista quero te agradecer né por estar sempre atento aqui ao debate da TV Câmara querido obrigada gente a gente vai agradecendo a participação de vocês é claro você é o nosso principal convidado lembrando que a reunião pública na íntegra ela fica disponível no nosso canal do Youtube TV Câmara Caxias tá bom a gente se encontra numa próxima transmissão é a TV Câmara Caxias há 20 anos ligando o Legislativo à comunidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto